Começo, eu te peguei na TV! Este domingo vai bombar! Este domingo vai bombar! Eu quero ver o Brasil inteiro, o Brasil inteiro rindo! O Brasil inteiro vai rir muito, mas vai rir de montão! As melhores pegadinhas do mundo! Vai por mim! Hoje você vai rir! Em um minuto é o ponto que você vai começar a rir! E aí, maravilha! Volta! Este domingo, olha! O te peguei na TV deste domingo está sensacional! É o meu auditório! O auditório está quentíssimo hoje! Você vai rir com as melhores pegadinhas do mundo! Você vai rir, rir, rir! Eu quero ver a família inteira! Todo mundo rindo! A criançada, você papai, mamãe, vovô, todo mundo, a família inteira sentadinha aí! Vamos rir, vamos rir! Em um minuto você começa a rir! Olá, João Cléber! Olá, Renê! Telespectador! Você é gato, Renê? Hoje eu sou vendedor de mamadeira! Madeira? É o seguinte... Comer o dinheiro que eu sou logo aí, rapaz! Vai lá! Você é louco? Eu te avisei! Eu falei que... Aí e o... Madeira! Você é louco? Que figura! Oco não! Oco é a... Madeira! Não, não, não! Má... Madeira! Sou gago! Você é gago, ele é gago! Eu avisei! Você fica tirando os outros? Isso, rapaz! Vai ser sentado no... Olha lá! Olha lá! Aqui não tá muito bom não, pessoal! Eu acabei de tirar o... O cara tá no telefone, o Marquinho vai perturbar ele! Tá ruim o saldo? Tá ruim o saldo no banco? Um minuto, por favor! Eu tô falando com a minha esposa! Fala com a minha esposa! Ela tá falando com ela? Manda lembrança pra ela! Ele é folgado, ele é folgado! O cara aqui querendo mandar lembrança pra vocês? Que negócio é esse? Pera por quê? Rapaz, só fala com a minha esposa! Ele é folgado, ele é folgado! Só manda lembrança! Ele é folgado, ele é folgado! Tem alguma coisa de mal pra você mandar lembrança pra outra pessoa, por outro ser humano? Ele é folgado! Vem! Eu vou falar com o rapaz um minuto aqui! Pergunta tá tudo bem, rapaz! O cara tá me perguntando aqui do almoço, o que que tem pro almoço? Que negócio é esse aqui? Ele tá me deixando irritado! Mas como é o nome dele? Só fala! Ele vai apanhar! Só fala! Dá licença! É Rosa! Dá licença! É Rita! Sônia! Que Rita! Como é que é o nome dela? Oi! O que é isso? Você tá com tiúno? Eu tô mulher rapaz! Você quer um cara ciumento rapaz! Calma, calma, calma! Calma aí! Calma aí! O que que eu fiz de errado? O que que você fez de errado? É! Dá o tempo cara! Esse cara é folgado! Não, faz esse aqui mesmo! Pode ligar! Vamos rir! Vamos rir! Vamos rir! Dá um beijão nela lá viu grande! Calma aí! Calma aí meu! Faz meia hora que eu tô te esperando aqui! Olha ele bagunçando o corrente da mulher! Calma aí meu! A mulher é no telefone! Vamos ver se daqui de baixo! Não tá quebrado! Tá mudo! Tá então espera um pouquinho! Telefone mudo! Conhece a música? Dá licença! Telefone mudo não pode falar? Alô mãe! Que hora que você vem? Ele é um cara de pau mesmo! Eu quero que risque meu nome da sua gente! Dá pra você me dar licença! Eu tô falando certo pra minha mãe meu! Alô! Ele perturba a mulher! Ele perturba o baquinho folgado! Ah esse é um homem aqui mexe no saco! Moça! Com quem que tá falando? Não interessa com o que eu tô falando! Eu quero! Ricardo! Tá então! Fala Ricardo pra ver se ela lembra! Não nada não! A próxima tá cheia! Vê se ela lembra Ricardo! Fala! O que ele fala? Eu também não conheço ninguém! Fala! É o Ricardo! Mãe tá mandando falar que é o Ricardo! Conhece? Não conhece você! Não conhece nem o Ricardo! Ela me conhece como o Ricardão! Fala que é o Ricardão! Fala pra ela! Tá ouvindo né mãe? Você conhece algum Ricardão? Oi mãe! Tudo bom aí mãe? Ah dá licença! Deixa o saco! Alô! Fala assim! Que hora que você vai vir? Ela vai vir aqui? Ele vai apanhar! É pegadinha inédita! Fala pra ela vir de vestido vermelho! Que ela fica bem de vermelho! Ah mãe! Oxe meu filho! Fala comigo aqui! Ô saco! Eu tô conversando aqui! Deixa o menino! Dá licença meu! Pelo amor de Deus! Fala pro que você falou com a tua mãe menina! Eu ia com o Abrão? Oxe! Vai sair daqui meu! Essa juventude! Essa juventude não te falar! Ó já tô tendo muita paciência com o senhor! Dá pra você dar licença daqui? Hã? Dá licença! Ah! Eu? Caramba! Alô mãe! Olha! Como é que é seu nome? Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Como é seu nome? Não interessa como é meu nome! Ó mãe! Depois eu te ligo! Não interessa? E o sobrenome? E o sobrenome? Pode usar o telefone! Usa o telefone agora! Agora não quero! Agora não quero! Agora você vai usar! O que? Agora você vai usar o telefone! Você vai me obrigar? Vai usar o telefone! Ih! Ela é brava! Telefone? Ela é brava! Você vai usar o telefone! Alô mãe! Sua filha é trouxa! Viu mãe? Opa! Tá na fila? Tô! Mais um! Mais um! O cara quer telefonar e ele não deixa! Ele não deixa! Ele é folgado! Como é que a senhora tá? Eu vim pra cá e você vira pra lá! Aqui ó! Aí vira pra cá! Viu? Como é que a senhora tá bem? Ó! Fala que tem um mineiro mandando um abraço pra ela! Ah! Viu? Ela só não sabe nem quem é! É um mineiro mãe! Ô mãe! Mãe é! Ela tá falando que não sabe quem é mineiro! Fala mineiro! Mineirinho! Fala aí rapaz! Você tá perturbando! Olha lá! Eu tô fazendo uma ligação aqui pro norte! Ó! A cobrar! A cobrar? A cobrar! Você ainda vai explorar tua mãe ainda rapaz? Coitado! Tua mãe tá lá! Você liga a cobrar pra ela! Te peguei na TV nesse domingo! Tá sensacional! Gode apanhar! Gode apanhar! Só pode ser! Só pode gostar de apanhar! Tô emocionado hein rapaz! Hein? Ah! Cabeça de pouca aqui! Bixe é! Bande um beijo pro baianinho! Bande um beijo pro baianinho! Dá isso aí meu! Não faz ruim não rapaz! Aí! Não faz ruim não rapaz! Não faz ruim não rapaz! E aí João Kleber! Beleza meu irmão? João! Olha o físico do Marcelo aqui! Mostra aí Marcelo! Tá vendo? Eu que preparei o Marcelo desse jeito! Aqui ó! Olha o que que vai ser hoje aqui ó! Pra melhorar a panturrilha! A batata da perna né? João! Aguardo o que que nós vamos apontar! Vamos lá Marcelo! Rota aí! Rota aí! Ô meu jovem! Tudo bem aí? Tava reparando aqui você tá bom? Tava reparando que você tá dando uma corrida no parque aí né? Você correu ali tudo ali! Que que é? Ah! Eu costumo correr sempre pra perder um pouco da barriguinha! Pra perder a barriguinha? O que eu tô fazendo aqui ó! Tá vendo aqui? Aumente o músculo da panturrilha! A panturrilha você sabe né? A batata da perna né? Você sabe que tudo pra um camarada sem foto começa pela perna! Tudo pela perna! Então se você quiser aumentar a batata da perna é comigo mesmo! E aí eu faço um treinamento legal com você hein! Pô legal! Tem mais trocada aí não? Não tem mais nada! Tem nada não? Beleza! Ô Marcelo chega aí! Esse aqui é meu ajudante aqui! Esse rapaz tá bacana! Um amigo aqui ó! O rapaz trabalha comigo! Olha como é que eu deixei ele bicho! Olha aqui ó! Esse cara era mais mago que uma vassoura em pé assim! Não é nada aqui ó! Vamos ver se eu fiz! Tira um pouquinho! Tira 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 tira! Baixa aí vamos ver! Nossa senhora! Tá brava a coisa aí meu! Tá brava! Eita cemitério de frango hein meu! Dá uma olhada aqui ó! Meu amigo senta aqui! Vamos começar pela batata da perna! Vamos aumentar! Segura aqui! Vai uma meia ou uma inteira? Ele acha que tá bom uma inteira! Porque a batata tá pequena dentro! Vamos aumentar a batata da perna dele! Vamos lá! Vamos lá! Atenção! Relaxa! Não não! Relaxa! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vai! Aí! Prontinho! Calma aí! Calma aí! Dá uma volta! Vira pra cá! Deixa eu ver! Perfeito! Perfeito meu amigo! Isso daí é a batata da sua perna! Já tá legal hein! Já! Pode ir pra aqui! Calma aí! Calma aí! O que o que o que o que rapá! O que o que o que o que rapá! Segura o trouxa aí! E aí João Kleber! Beleza meu irmão? João! Eu vou tirar foto de algumas mulheres que passarem por aqui! Só que a minha mulher é muito ciumenta! Então você vai ver o que que vai acontecer! Aguenta aí meu irmão! Aguenta aí! Olha lá! Vamos lá Maquinho! Vamos lá Maquinho! Um momentinho! Um momentinho! Para! Olha como ele é folgado Maquinho! Olha o Maquinho como é folgado! Calma! Não! O que que é isso? Não! Espera aí! Deixa eu explicar! Não! Não me leve a mão não! Sabe o que que é? É que eu sou do interior! Eu moro no interior! E vim passear aqui em São Paulo né! E a minha mulher é muito ciumenta! Então eu vou tirar! Hã? O que que a gente tem com isso? Então eu vou mandar foto de vocês pra lá! Pra ela não ter ciúmes! Pra ver que aqui só tem mulher feia! Não tem mulher bonita aqui! Tá louco! Você tá maluco! Não! Espera aí! Imagina no foto da gente sem autorização! Você é bravo que é mais feia ainda! Dá licença aí! Opa! O que o que o que o que? O que o que o que? O que que o que? O que que o que? Não vou dar não! O que que o que? Não vou dar não! Vou levar! Vou levar! E vou dar lá pro solote! Vou dar pro solote! Para um momentinho! Por favor! Um momentinho! Não! Só um pouquinho! Lava aí! Lava aí! Lava aí! Dá pra senhora dar um sorriso? Dá um sorriso! Por favor! Hã? Deixa eu ver! Ele é um cara de pau! É que eu não moro aqui! Eu sou do interior! Vim passear aqui na cidade! Ele é um cara de pau! E a minha mulher é muito ciumenta! Ela morre de ciúmes de mim! E eu tô tirando foto da senhora! Pra provar pra ela que aqui só tem mulher feia! Que ela não pode ficar com ciúmes! Entendeu? Que isso bicho! Eu sou feia! Porque a senhora não acha que é feia? Eu sou linda! Meu marido acha bonito! Minha mãe sempre falou que sou bonita! Quem falou sua mãe? Sim! A mãe é assim mesmo! Não sou ousado! Não sou ousado! Tô falando a verdade! A minha mulher morre de ciúmes nesse gato aqui! Você já tá entendendo? Baleia assassina! Baleia assassina! Que que é isso? Você não vai me respeitar não? Eu respeito! Vai me ofender? A senhora é horrorosa! A senhora parece um colchão amarrado no meio! Dá uma olhada! O senhor é uma linda! Achou ser bonita? Linda! Ele fala pra te agradar que ele deve ter outra! Viu mulher tá? Que isso? Esse aqui é folgado! Esse aqui é folgado! Vamos rir! Vamos rir! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Pode sua? Deixa eu explicar! Te peguei na TV nesse domingo! Tá sensacional! Entendeu? E a minha mulher é muito ciumenta! E eu tô tirando essa foto pra mandar pra ela Pra provar que não tá ter ciúme Que aqui só tem mulher feia que nem você! Entendeu? E você que é gordo, feio, barrigudo, com esse chapéu ridículo! Já pensou quando seu marido acorda de noite e olha pra senhora? Deus que me... Acho que ele pensa que ele tá dormindo com assombração! E ela quando acorda perto de você? Que que ela pensa? Tá pensando que tá com o Leonardo DiCaprio! Aquele que é o titanique, o bonitinho lá, tá bom? Ó, vai embora! Vai, feiura! Vai, vai! Ó, pá! Olha o que eu quero! Vamos ver! Aí! Sorri, sorri! Que sorri o quê? Fica sério! Não vai ensinar foto minha não! Sabe o que tá acontecendo? É que a minha mulher é muito ciumenta, entendeu? E o que eu tenho a ver com a sua mulher? Então eu tô tirando foto das mulheres aqui da cidade Pra mostrar pra ela que não precisa ter ciúme Que só tem mulher feia como você! Eu? Ele é um tremendo cara de pau, né rapaz? Esse maquinho é uma figura, né? Porco gordo? É, parece um porco gordo mesmo! Mas precisa ofender assim? É, ofendo mesmo! Você precisa ofender? Para um pouquinho, você é casada? Eu sou viúva! Viúva? Logo em teu marido morreu de desgosto então! Que horroroso! Opa! Olha! Vai embora! Vai feio! Vai feio! Ah! Olha! Eu vou falar pro pessoal lá da Santa Rita onde eu moro lá! Pra vir aqui! Pra dar um cacete! Tá bom! Vai falar mesmo! E Santa Rita que te proteja viu! Santa Rita que melhore tua cara tá! Que que é isso? Vai embora coisa feia e horrorosa! Que que é isso? Não! Não! Que que é isso? Ué! Mas foto eu posso tirar de quem eu quero! Não! Eu não quero! Mas eu vou tirar mais uma pra outra! Não! Não é pra tirar foto de mim! Eu não quero! É folgado! Não é folgado! Uma revista de que? Mulher pelada! Isso é! Foto sua pra revista de mulher pelada? Ah! Dá licença minha filha! Deixa eu falar! Não quero mais ficar de minha foto! Mas deixa eu explicar então o motivo! Tem um motivo! Qual motivo? É que eu sou casada! Eu moro no interior! E a minha mulher é muito ciumenta! Então eu vou mandar sua foto pra ela pra ela não ter ciúme! Pra provar que aqui na cidade só tem mulher feia que nem você! Não é? Isso é um ridículo! Eu? Eu sou feia? Imagine você! Olha, você entrando! Não vai tirar minha foto! Que isso? A mulher é brava mesmo! Porque eu não quero! Tá bom então! Mas se eu quiser! Mulher brava! Mulher brava! Mulher brava, rapaz! O filme tá aqui! Quero ver você tirar! Quero ver você pegar o filme! Não dá! Sai daí! Não dou! Não dou! O filme é meu! Olha! Que isso, bicho! Por trás! Por trás! Por trás! Por trás! Por trás! Por trás! Ô João, fala uma coisa pra mim! Você acredita em disco voador? Acredito em disco voador! Não? Sim! Eu acredito! Existe mesmo, João! Olha, se você acredita ou não, assista aí pra você ver o que vai acontecer! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Tem um monte de disco hoje! Como é que vai? Tá bom? Como é que é o seu nome? Cláudio! Cláudio! Ô Cláudio, você se liga nesses negócios de disco voador, satélite, essas coisas? Ah! Até mais ou menos! Até eu tenho uma luneta em casa e de noite eu fico procurando! Você tem lá? Pô bicho! Então é da hora! Sabe por quê? É! É o seguinte! Eu consegui uma luneta, deve ser melhor que a tua! Que eu consigo ver disco voador de dia! Ah! De dia, velho! De dia! Você sabe que é só à noite, né? É! À noite você busca alguma coisa e o cara tá lá e tal! Não, mas esse é de dia! De dia! Essa luneta aqui ó! Essa é especial! Quando eu fui lá pros Estados Unidos lá! Onde solta o foguete lá! Sabe onde é que é lá? Cabo Kennedy lá, né? Tá, tá! Então essa daqui, bicho, você vai... Ah! Achufado! Tô vendo já aqui! Espera aí! Tô vendo o que aí, meu? Tô vendo o disco voador! Cinco reais! Vou perder o dinheiro no meu almoço, velho! Nessa direção aqui tem um ó! Tô vendo lá! Cinquinho! Daí! Beleza! Fica olhando aqui ó! Vai procurando! Vê o disco voador! Olha aqui! Olha que você vai ver o disco voador! Olha que você vai ver o disco voador! Pra cima! Ó! Ó! A pizza boira! Foi ela! Foi ela! Foi ela! Foi ela! Opa! Calma aí! Que o que o que o que o que? Me solta então! Me solta então! Me solta aí! Me solta aí! Nossa, tá me tirando dinheiro pra ir almoçar meu amigo! Você... Para um pouquinho! Deixa eu falar! Você não viu o disco voador? Não, eu disse tudo de pizza meu! E nem vai ver seu trouxa! Vai embora! De Maria! Que isso! Ô meu amigo, tá bom hein meu? Beleza meu rapaz! Sabe o que que é? É que... Você acredita em disco voador? Hã? Olha lá! Tô vendo... Tô vendo aqui agora rapaz! Cinco reais pra você olhar na luneta aqui meu! Você... Olha lá! Olha lá! Depois você vai chegar no serviço e vai contar pros teus amigos! Você viu o disco voador hoje! Olha bem pra cima aí ó! Ó! Vai passar o disco voador! Vai olhando firme! Ó! Olha! Vai olhando! Aí! E aí? Viu a tampa de fita! Viu a tampa de fita! Viu a tampa de fita! Tá louco? Aí! Olha o disco aí! Não empurra não rapaz! Não empurra não! O que o que o que o que o que rapaz! É? Passa a mão! Pode pegar com ela o dinheiro lá! Vai lá vai! Aqui! Rapaz! Olha lá! Tá girando ó! Tá girando! Tá girando! Cinquinho! Dá aí! Dá aí! Dá aí! Se ele some aqui você não vê mais! Daí! Daí! Segura aqui! Vai ver que vai passar! Ó! Tá passando o disco! Tá passando mesmo? O cara joga caixa de pinça e o cara diz que é disco voador! Não são os caras de pau! Aqui! É o cara de pau! 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 Como é que é o nome seu pai? Ulisse! Ulisse! Vai olhando lá Ulisses! Vai pra cima Ulisse! Ó! 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 Tá passando! Tá passando! Olha o disco! Olha o disco aí! Cuidado com a cabeça aí! Olha o disco! Ai que cara de pau! É disco de pizza! Não! Não dá no dinheiro agora! Não! 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 Calma! Calma aí! Calma! 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 Calma pai! Calma pai! Calma pai! Olha o disco! Que isso? Que isso rapaz! Que isso? Que isso? Chega aí! Olha o rapazelo! Para aí! Para aí! João Kleber, o negócio é o seguinte! Você sabe que o povo é muito curioso né? É muito curioso! E como é? Você vai ver o que eu vou aprontar por aqui ó! Vamos lá! Vamos lá! vamos rodar vamos rodar caiu um colar no chão você conhece ouro eu achei isso aqui no chão dá uma olhada uma olhada pra ver se é ouro mesmo meu deus do céu é que figura né amigo amigo faz favor um pouquinho você conhece ouro cara achei isso aqui no chão dá uma olhadinha joão oi de uma hora de professor de capoeira imagina o mestre capoeira rapaz vou aprontar um aqui só tá aí pra tu ver cá jovem vou estar te parando aqui eu sou mestre de capoeira não vou te bater pode ficar despreocupado às vezes se assusta né sou mestre bolinha e eu tô ensinando sempre em vários lugares é o conhecimento da capoeira a capoeira o básico dela é a ginga a ginga é você colocar os dois pés junto e sempre jogar um atrás isso isso entendeu isso sempre com bastante classe pá e isso que a ginga é que vai fazer a coisa ficar bonita entendeu é você jogar a ginga isso e se preparar pra gente fazer uma pequena luta beleza preparado pra lutar capoeira então vamos lá capoeira vai lá que isso bicho lutar capoeira tá eu tô aqui pra ensinar hoje como jogar capoeira porque capoeira ela é uma arte marcial mas ela não é aquela arte de machucar é mais assim pra você ficar bonito jogar pra lá perna pra cá é a coisa baiana e coisa linda então a intenção é o seguinte é ensinar pelo menos a ginga a ginga separa aqui assim ó isso e joga assim ó uma perna pra trás isso a outra pro outro lado não pra trás assim pra trás pra trás pra trás pra trás pra trás pra trás e isso agora pra outro lado pra trás assim de novo aí ó isso é capoeira vamos treinar vai lá vai capoeira é fácil tá preparado pra lutar capoeira tá preparada então vamos lá capoeira pra senhora vamos lá o rei tal do rei tal do rei talasqueira que é isso o que é isso rapaz isso é o que é que sacanagem então é capoeira você lutou capoeira isso é o que nossa hora ficou feia na foto desculpa ai 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 caramba então o negócio é o seguinte se você se posicionar aqui ó é fácil você joga um pé pra trás aqui isso e o outro também isso já é a ginga mas de início vamos fazer primeiro a parte da capoeira tá preparada para capoeira então uma gingou a capoeira que isso meu ta me tirando quando é que é meu não é capoeira isso é o que isso aqui é é a poeira isso aqui você ta me tirando calma ai meu irmão calma ai eu estou aqui dando hoje uma aula gratuita pras pessoas quiserem aprender pessoal que estiver na vontade de aprender o que é a capoeira e hoje estou aqui para te dar uma pequena aula de como é a ginga e alguns passos básicos da capoeira Não, totalmente gratuito Beleza? Então vamos lá, você vai se posicionar aqui assim Primeira aula, você vai jogar a perna pra trás Aqui assim, isso Aí volta e joga a outra Isso, isso Então é o seguinte, eu vou te posicionar pra gente pelo menos jogar um pouquinho de capoeira Beleza? Um pouquinho de ginga, tá preparado? Então vamos lá, capoeira pra você, hein É você, hein Caramba E aí, João Kleber, beleza, irmão? João, eu e a Valkyria Vamos dar uma de ceguinho pra atravessar a rua Aí vai dar confusão, tá na cara, né? Ok, vamos fazer Oi, tem alguém aqui? Oi Eu precisaria de uma ajuda, é Quem é? Não, o senhor tá aqui perdido Você tá com o que? Com o seu namorado aqui? Não, com a minha amiga, senhor Pensei que era uma mulher Você me ajuda, por favor? Tá Ele pede ajuda pra atravessar, ele é folgado Ele pede ajuda pra atravessar Marliço, o Eli Rodolfo Antônio Querida, meu tempo Ai, que bem-vonado, bem-vonado Você vai pedir ajuda? Tá louca? Ajuda do quê? Ajuda do quê? Não, não pedi ajuda de ninguém, não Você vai pedir ajuda, senhor? Você tá louco? Meu querido, pode tudo Querida, meu tempo Ai, ai, querida Ô, 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 ô Pô, para aí Calma aí, pô Calma aí, pô Me solta, me solta Calma aí, meu tempo Me solta, me solta Cuidado aí, tá? Tá, calma, pode vir Pode vir, pode vir, calma Ei, irmão, um minutinho, um minutinho só, um minutinho só Não acredito Calma, vem, senhor Não acredito Tereza, Tereza Manoela É você, meu querido É você, meu amor Que lua Quanto tempo Quanto tempo Cego o quê? Como é folgado, meu querido Como é folgado Meu querido, quanto tempo Como ela é folgado Tá de brincadeira comigo? Quanto tempo Ai, como é folgado Eu não sou certeza coisa nenhuma Tô, tô de brincadeira Ô, 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 calma Calma, ô, calma Calma, calma, calma Calma aí, pô Calma aí Tem alguém? Os dois seguinhos Oi Quem, cadê? Aqui, eu Ô, meu senhor Obrigado, eu me lembro que você parou, meu senhor Como é que você chama, meu senhor? Juliana Como é que é? Ah, você é mulher? É, sou mulher Você que era homem que tava aqui Vai lá, tudo bem Você me ajuda? Sim, eu também Tá Pode ir? Olha lá, ele vai atravessar Olha lá, pegadinha e né O marquinho de ceguinho vai atravessar Ele vai atravessar Ele vai atravessar A bagulha também de cega Maria Rosa Eles pararam o trânsito Querida José Antônio Meu amor Ai, que merda Que merda E pararam o trânsito Essa mulher foi a paixão do encontro Depois de 20 anos Olha o trânsito Pera aí, pô, pera aí Pera aí Eles pararam o trânsito na rua Que sacanagem Que sacanagem Passa por cima Passa por cima Passa por cima Passa por cima Sai fora, sai fora 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 Eu não Por que é cego Ai, bem bolada Bem bolada Bem bolada Mas eu falei que era cego Você falou Eu não falei Você é louco por acaso Você deve não, hein O que que é? Você tá Ficou brava Ficou brava Solange Maria Rodolfo Antônio É você, querida Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Querida O que que vai? Não, não 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 Não, mas calma Não, calma Tá bom Calma aí, meu Calma aí, calma aí Calma aí Essa brincadeira é da hora É mesmo, Marquinhos? Eu vou falar pra quem passar aqui Que meu bujão de gás tá vazando Sim Na hora que a pessoa estiver segurando Ai, não vou contar não Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Marquinhos Vamos lá, vamos lá Vamos rir, vamos rir com o Marquinhos Ô, senhora Ô, faz um favorzinho pra mim Vem cá, vem cá Meu bujão de gás tá vazando aqui Ó, que cheiro de gás Ó, sentindo? Vem cá, segura aqui pra mim Vem cá, fica aqui do lado aqui Vem cá, segura aqui O bujão tá vazando Põe o dedo aqui Não, fica do lado aqui Fica aqui, ai, ai, segura aí Vem cá Ó, fica aqui do lado Segura, aperta bem o dedo dela aqui, ó Ai, que sacanagem Porque eu tenho medo de sonhar Já pensou que perigo que é, né? Que sacanagem E eu ando sonhando com explosão Com alguma coisa aí Não, mas fica segurando Que eu vou pegar a mangueira, tá? Segura direitinho Que é pra não ter perigo, tá bom? Olha lá, olha lá Cuidado aí, hein, tá? Não, segura Aperta, aperta, aperta aí Que isso? Que isso? Que isso? Eu vou trocar o bujão Eu não sirvo você Vem cá, fica aqui assim, ó Segura aqui pra mim Esse barquinho é folgado, né? Aperta bem aí, rapaz Ó Você vai querer o caixão quente, meu? Eu vou buscar lá Vai viajar? É? Não, tá vazando ainda, meu Tô sentindo o cheiro daqui, meu Aperta bem aí, ó Tá apertando aí? Eu já volto já Segura bem aí, viu, meu? Olha lá, olha lá agora Olha lá, olha lá agora Vixe Maria! Vixe Maria! Vixe Maria! Vixe Maria agora O que que eu faço aqui, hein? Que maravilha, meu Ô grande Pode, por favor, pra mim aqui, ó Dá uma seguradinha pra mim aqui Que tá vazando o gás, bicho Eu sou perigo Cheio de criança aí, passando aí, ó Vai explodir, meu? Não Vai lá, hein? E o pior é que eu ando sonhando com explosão direto, rapaz Eu sou sujo com explosão, hein? Não, eu ando sonhando com explosão direto Que isso? Deus que me perdoe, rapaz Cuidado Segura que eu já volto Vou pegar no carro ali Tem um bujão ali Vou pegar o outro lá Aí Vígima, vígima, vígima Nossa senhora, meu Ô grande Ô, Vigão Pode, por favor, pra mim Dá uma seguradinha aqui, ó Tá vazando o gás aqui, rapaz Ai, quando eu vou lá em casa, meu Deus Da senhora vaza também Aqui, ó Ó, vai segurando aí, tá? Ai, cara Calma, senhora A senhora me deixa nervoso, assim Eu sonhei com explosão a noite inteira Aí de eu sair vazando, assim, ó Não, mas gás é uma coisa séria Cuidado Eu vou no carro lá e já vem aí, tá? Cuidado aí, pelo amor de Deus, hein? Cuidado que pode dar uma zebra aí, pela... E aí, João, beleza, meu irmão? Fala, Maquinho O negócio é o seguinte Eu e a Valquíria vão ficar nos dois orelhões conversando aqui Aí o neguinho vai chegar pra ligar E eu não vou deixar E aí? Não, porque aqui é meu, hein Ah, cê vai ver, João Cê vai ver, vamos lá Quero ver, quero ver Alô? Alô? Ô, queria falar com manhinha Quem é que tá falando? Aqui é Zé Wilson Ô, Zé Ô É tua irmã? É Ô, cê tá boa, Zéfa? Tudo bom? Manhã, tá boa? Amanhã tá boa Amanhã tá doidinha pra falar com tu Fala que eu vou mandar um radinho pra manhinha Também pra ti, viu? Pra tu, tá bom? Tá bom Ô Oi Quando é que cê vem aqui pra passear? Para um pouquinho, para um pouquinho Ah Oi Por favor, olha pro seu homem Eu tô falando com a minha irmã no norte Quem? Na Paraíba É Na Paraíba Zézinha Oi Fala pra manhinha Ah Que eu já tô trabalhando Tá trabalhando? Deixa eu não bater não Só trabalhando Tá bom? Paraí, paraí O que que tá acontecendo aí? Vocês dois vão ficar brincando aí É que tem um moço aqui que tá me atrapalhando Fala lá Alô Alô, velho e pude Aqui é... Aqui é... Titico, Titico Não se tente Arô, arô É Aqui tem um... Do meu lado Tem um... Opa Eu quero telefonar Você vai ficar brincando É uma... Tem um... Tem uma... E corno É corno É corno não É corno não Tem isso aí? O que que cê quer? Eu quero telefonar Então liga, liga aí, meu Liga aí Vai ligar então Liga aí Tá mudo, caramba Mas isso aí tá quebrado Faz três dias Eu já sabia já, rapaz Opa O que o que, rapaz? Ó, perdona Isso aqui Você vai... O que que foi? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó É... É... Aqui quem fala é Zé Wilson Zé Wilson Ó, deixa eu te falar É Tu vai trazer girimum pra mim? Vou Ó, a manhinha tá falando Que quer jabá com o girimum Pera, pera Tá quer ligar? Tem um torelhão ali Oi Tá quebrado Ó Tá quebrado? A manhinha tá falando O que é jabá com o girimum? Tá, fala pra manhinha Que eu vou mandar um radinho de pila pra ela Tá, para aí Tá bom? Alô, alô, garantido, não, garantido Aqui, Japão, Japão, não Japão Tá tão brincando, tá tão brincando Japão Aqui, tem mulher muito chata aqui Você quer ligar? Eu quero ligar Quer ligar então? Então liga, pronto Liga Pode ligar Tragou tudo O que que foi? Não funciona Não tá funcionando? Não, está funcionando Será que não tá? Isso aí tá quebrado Faz três dias que tá quebrado, mulher Opa O que, o que, o que? Ó, para aí, ó A banheira lá Ó, filho, não chore não, meu filho Ó, mãe, tá me sendo Não chore não, meu filho Ó, mãe, eu quero mamar, mãe Eu quero mamar, meu filho Eu tô com saudade, mãe Tô falando com a minha mãe Minha mãe É Ai, telefone Ó, rapaz, você é covarde Você é covarde, rapaz Tá bom, eu vou se ligar, então Tchau, manhã Ó, já desliguei faz tempo Calma aí, tá bom Ó, calma aí, rapaz Tô brincando, rapaz Você é folgado, hein Vigimau 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 Ai, esse marquinho, né, padre? E aí, João, beleza? Beleza, né? O quê? O que é isso aqui atrás? Nada não Solta aí, você vai ver o que vai acontecer aqui Jovem Desculpa eu estar te parando aqui É que é o seguinte Eu sou um cara Que estou sendo contratado por uma empresa Pra fazer uma aventura na selva Eu estou treinando pessoas que estão passando aqui Pra participar dessa aventura O que é? É você andar assim De cipó em cipó, entendeu? Sabe nadar? Mais ou menos Com essa corda aqui, ó Se você dar uma olhadinha, ó Pra fazer esse treinamento Qual a intenção? Que você suba Pra ver se você é um cara bom pra isso E outra coisa Eu não quero espalhar pra todo mundo Meu Essa aventura vai durar 15 dias na selva Tudo pago E você vai ganhar 10 mil reais Fora as gatinhas que vai estar do seu lado E aí, quer fazer um treinamento pra ver? Quem sabe? Ah, vou fazer Né? Uma boa ideia Então vamos fazer o seguinte Vem aqui Só que eu vou te pedir uma gentileza Lá não vai ter sapato Coloca no cantinho ali, ó Aê Aê, beleza Vamos lá fazer o treinamento O negócio é o seguinte Você tá vendo que já tem aqui um esquema Você vai puxando Sabe? Devagarzinho De corda em corda Devagarzinho Beleza? Aguenta Vamos lá Vamos lá que eu te ajudo Espera aí Vamos lá Vai Isso, aê, beleza Isso, tá vendo? Não é difícil, né? Não é não Meu irmão Ô, que história é essa aí? Você tá fazendo aí? Você tá subindo aqui no muro? Rapaz, eu falo contigo, meu O que você tá fazendo aí no muro? Rapaz, aqui ó O que esse cara tá fazendo aí no muro? Eu sinceramente tô aqui esperando o ônibus E esse cara aí que eu tô sabendo Ele tá tentando roubar a sua casa aí Você quer roubar a minha casa? É Você quer roubar a minha casa, rapaz? Caramba, vai pegar Falou o que? Não Desce aí então, Jesus Vem cá Fala aí, o que foi? Ele falou pra mim que era pra minha subir aqui Que eu tava treinando com ele A subir aqui? A subir? É Por que ele falou isso? Você sabia que a casa é minha? Você sabia que a casa é minha? Como que você tá pondo essa corda aqui E tá entrando na minha casa? Você quer roubar o que é isso? Eu vou roubar essa corda também É, fora 10 garotas que são da sua equipe É você o único homem E 10 garotas daquelas bem na tua equipe 10 mil só pra sair, meu? É Um passivo de graça Ixi, então vamos lá Sobe devagar, cuidado pra você não se machucar aí Sobe aí Sobe Sobe Aê O que que tá acontecendo aí na minha casa? Pera aí, o que que você tá fazendo aí na minha casa? Tá subindo aí pra quê? Não, o cara que mandou Você mandou alguma coisa aí, amigo? Hã? Você mandou alguma coisa aí? Não, eu nem conheço, rapaz Eu tava aqui na rua de baixo Os caras falaram que o ponto de ônibus mudou aqui pra rua de cima, né? E aí eu vi esse cara, quando eu cheguei eu vi esse cara laçando lá em cima E ele tava subindo aí pra roubar essa casa aí Subindo pra roubar minha casa? Não, o cara que mandou? Desce Mandou, o cara mandou, meu Quem mandou, rapaziada? O cara Não mandou nada Você tá laçando pra roubar O que que você quer na minha casa? O cara mandou Porque pra atacar Não, não, faz isso não Não? Você vai ver só Não, cara Faz isso não, cara Como não? Como não? Como não? Olha, como não? Como não? Olha o cara lá, olha Olha o cara E qual o treinamento que você tem que fazer? É só você subir aqui, porque a parte mais difícil lá vai ser subir as montanhas Vamos tentar? Vamos lá Só que é o seguinte Eu vou fazer subir de sapato porque lá vai ser na pedra Coloca o sapato aqui de canto aqui, por gentileza Vai lá, vai Subindo, vai Isso, vai lá Vai Olha o pé aí, cuidar com o pé Isso O que que está acontecendo aqui? Eu tô mais o cara aí Quê? Eu tô mais ele aí Tá o quê? Eu tô mais o rapaz aí Não, eu sinceramente, o seguinte Tô esperando o ônibus aqui E eu achei inacreditável como é que esse cara conseguiu laçar lá em cima E tá tentando roubar a sua casa Porque é a terceira casa aí Falaram que tô um cara de cor Deu nada não Se vira aí, meu amor Se vira aí, rapaz Se vira aí, rapaz Se vira aí, não O que que tá fazendo aí? Você quer roubar a minha casa por quê? Não, tô falando com você, rapaz Cê é louco? Cê é doente? Eu não sei E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? Olha, Marquinha Olha o mendigo de volta Eu vou tá procurando alguma coisa no saco de lixo E quando passar alguém por aqui Ah, João Aguarde o que vai acontecer Esse Marquinha é folgado, hein? Olha lá Achei! 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 O que que foi? Calma, tia, vem cá, vem cá, vem cá Ô, tiazinho, ô, tia, o que que aconteceu? Pera aí, velho Que isso? Calma, velho Calma, para, velho Tá com o diabo no diabo, diabo Mas o que que é? Aqui eu tô... Ô, calma, aqui eu achei uma latinha, tia, por isso Que ela é latinha, ô Tá lá, bom Aqui é mulher do nosso Opa Opa O que, o que, o que, o que, o que Tá bom, tá legal, então, desculpa aí Achei! Vem, velho, vem, velho Vem, velho, vem, velho Achei! 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 Tá doido? O que é isso? Fala com a boca, fechei que é feio, viu, meu? Ai, meu bolado Não fala com a boca, achei que é falta de educação, viu, rapaz? Eu sou mendigo, mas tenho educação É que faltava uma latinha pra completar um quilo, pra eu tomar um pingão ali, ó Que isso, bicho Que isso, bicho Olha essa boca Que isso, bicho Desculpa, eu te assustei? Ó, desculpa Eu sempre sei no mestre, você tá com a lumbriga assustada Sabe o que é isso aí? É bicha Ah, bem bolado o programa, bem bolado É bicha, é bicha Ó, toma só, nem que eu tomo a minha Tá legal, então Achei! 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 Era que faltar Que que foi, meu? Tá louco? Eu tô falando comigo mesmo, meu Ô, você pirou, mano Ué, eu não posso conversar comigo? Achei! Você vai mandar em mim, em mim também? É, qual que é, tiozinho? É que eu tô precisando de uma latinha pra inteirar um quilo pra comprar um pingão lá Que isso, bicho Fica seus baratos aí, deixa Que isso, bicho Então deixa eu quieta mesmo, mano Que que é, meu? Ele é empolgado, ele é empolgado, ele é empolgado Achei! Achei! João Kleber, o negócio é o seguinte Hoje nós estamos aqui em frente à fonte dos desejos Show de bola Será que o nosso pedido vai ser atendido? Roda aí, João Você vai ver a muvuca que virou isso aqui Ô, amigo Fico Fica um pouquinho Rapaz, foi bom que você apareceu aqui Você já ouviu falar da fonte dos desejos? Não ouviu falar ainda? Ainda não É o seguinte, eu tô aqui, foi bom que você apareceu Porque eu queria que uma pessoa testemunhasse, né? Eu fiz um pedido, joguei uma moeda E consegui meu carro zero Uma moeda Joga uma moeda, rapaz Obrigado, viu? Obrigado, meu irmão Obrigado pelas suas palavras semana passada Eu já conquistei a minha moto Joguei a moeda Eu conquistei, cara Olha, muito obrigado Tá vendo, rapaz? Isso é sério, cara Você tem moeda, joga amanhã Pode jogar, cara Que isso, bicho Lava ele Lava ele Pode jogar Pode acreditar Lava ele Joga sua moeda Vai, vai Faça o pedido primeiro Metaliza o seu pedido Pensou em que? Joga outra Joga outra Joga outra Joga outra Vai lá, vai lá Aí, rapaz Você vai ver, rapaz Como você vai conseguir Parabéns Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Amanhã mesmo estaremos aqui Para quando demorar Já deu, já deu Quanto deu? Vinte e côto Só tem frouxa Pega aí Vai, 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 vai Pega aí Pega aí Pega aí Vem, vem, vem Pega aí Pega aí Pega aí Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ô, amiguão Você tá louco, meu? Louco por quê, meu amigo Eu tô aqui, rapaz Tô aqui agradecendo uma graça Que eu alcancei Tá vendo essa fonte aqui? Eu fiz um pedido ontem Joguei uma moeda e conquistei meu carro zero quilômetro Que sacanagem Ô rapaz, eu conquistei, rapaz Aqui a chave, cara Acabei de comprar o carro zero quilômetro, cara Obrigado, obrigado, viu? Muito obrigado, muito obrigado, viu, cara? Você que é? Eu, semana passada, vim aqui, fiz isso também Eu joguei a moeda Ah, tô lembrado de você Exatamente isso que ele fez agora Tá vendo? Ô meu, você já pediu que o seu time voltar pra minha decisão, cara? Você vai conseguir, cara Ah, e aí? O que foi? O caixa só é eu Tá louco? Pô, mas você é louco, cara O cara nem jogou ainda a grana, bicho Você desapareceu Você estagou meu negócio? Cléber, é o seguinte Fala, meu querido Hoje eu sou vendedor de ar-condicionado Você? Você tá precisando de ar-condicionado, João? Não, lá em casa tá tudo bem Se tiver, é só falar comigo Deu ar-refrigerado Novo E que ninguém conhece no Brasil inteiro, tá? O que que é? É um ar-condicionado potável Você quer saber quanto? Ah, com certeza Cinco reais Cinco reais não existe, pô Claro que existe, meu irmão Eu vou querer levar uns 30 Pois é, cara Você vai gostar muito, cara Cinco reaisinho na mão O produto na mão Olha, coisa boa, né? Aqui, toma lá Olha o que ele vai aprontar com o cara Eu tô o dia todo aqui ganhando dinheiro também assim, cara É duro, viu? Mas é complicado Mas é o seguinte Ô, Sabor Por favor Olha lá Você tem preferência de cor também Você pode vir trocar também Cor, essas coisas Olha o ar-refrigerado Muito obrigado, viu? Olha o seguinte, Fernando Ó, você tá vendo esse suporte aqui, ó E esse ar aqui, ó Tá refrescando, não tá? Você sentiu? Sentiu ou não sentiu? Ele vai apanhar É claro, meu irmão Tá, mano Tá louco Bexiga? Não, bexiga pros outros, né? Bexiga ali é 100 por um real, meu Ela tá de doce aqui, ó Aqui ela não presta, bicho Não presta meu dinheiro Não, tudo bem Não, eu vou consertar um pouquinho aqui pra você Não, não é que você ainda quer consertar isso aí ainda, meu Tudo bem Dá meu dinheiro Tá, tá bom, meu amigo Não, não, não Tá bom, não, tá bom nada Mas eu não Amigo, fala Limpe e seca aqui, meu Como é que é? Também te dá meu dinheiro limpe e seca aqui Agora você quer furar meu olho, então Não, que é isso, Fernando Vem cá Não, não, não E tá achando que é picaretagem, não é não? Não, só tô achando, não Eu tenho certeza que é picaretagem Pois você acaba de ter certeza, meu De certeza, meu De certeza, meu Porque, opa Com o vendedor de ar-condicionado Tá, e simpatizei com vocês Queria saber, oferecer pra vocês Um ar-condicionado portátil É uma invenção pessoal minha, tá? Mas qual que é o valor desse gás, Fernando? Pra você ver O valor é tão alto, mas tão alto Que é cinco reais Cinco reais? É um cara de pau Você gostaria de ver? É um cara de pau Comigo é assim Pagou, levou Pagou, levou Se você não gostar, eu devolvo o dinheiro Não tem problema Você devolve? Devolvo o dinheiro Cinco reais? Cinco reais isso, ó Coisa barata Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um de graça pra você, tá? Eu vou dar mais um de graça Vou dar dois Dois por cinco reais, tá certo? Gustavo, me dê aqui Olha aí Vocês conhecem esse novo sistema aqui de ar-condicionado? O que é isso? Ó, não faz isso, já estourou Aí você já perdeu a garantia, entendeu? Você tá brincando comigo Não tô Esse ar-condicionado Esse ar-condicionado? Esse ar-condicionado? Eu não quero de trouxa Eu não quero essa porcaria Você não quer? Eu não quero de trouxa, meu Bom, bom Lá vai, lá vai Olha como é folgado Olha como é folgado Meu louco Que é dona? Você pensa no meu cabelo? Eu tô passando esse gel, eu tô te fazendo um favor Porque essa porca Que porco, você é maluco Essa porcaria que você tem aí É preciso você ficar careca É verdade, don't É verdade Que porcaria Que porcaria Que porcaria Que porcaria Que porcaria Que porcaria Que isso, meu Pera aí, meu irmão Tô passando gel no teu cabelo aí, cara Pera um pouquinho só Que porcaria Que porcaria É um gel novo que eu tô lançando aí, cara Que porcaria Aí você vai ficar careca, meu Pera aí, meu amor Que porcaria Que porcaria Olha o que ele faz O cabelo da mulher Que porcaria É claro, e esse gel aqui faz cair o cabelo. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar careca. É a melhor coisa pra você. E não tô cobrando nada. Olha aqui o que eu tô fazendo. Que isso? Não sou doido coisa nenhuma. Vem aqui, ó. É um cara de pau. Opa, ótimo, muito bom. Ó, o que que é isso aí? Ai, que cara de pau. É o seguinte, rapaz, isso aqui é um gel, rapaz. Novo lançamento aí. Isso aqui faz crescer cabelo. Faz crescer cabelo. Ai, que cara de pau. Muito feio, rapaz. E você precisa que cresce cabelo. Lá vai ele, lá vai ele, não comeu com o cara. Olha como é o cara. Que isso, que isso? Não, é que eu detesto ver cabelo sujo. Você tá ficando louco, cara? Você tem cabelo sujo. Cabeçando o que? Teu cabelo sua p***. Que isso, viu? É falhapo. Tá aqui na cabeça da sua irmã, seu idiota. Aqui que eu sou fiscal, né? Ela é o fiscal do ponto. O cara fiscal do ponto vai pegar o táxi. Tá bom. Olha lá, pega o táxi. O cara vai entrar. Olha só o que vai acontecer. Dá uma olhada. Boa viagem aí, hein? Tá bom. Atenção. Boa viagem aí, hein? Boa viagem aí. 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 Tô com essa água fervendo aqui pra não mascar meu moleque, mano. Ai, como que há disso aqui. Olha, ela pede ajuda, mano. Ai, 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 ai. Oi. Ai, que desculpa. Ai, meu nenê, mano, não faz isso. Olha aqui o que aconteceu com meu nenê, seu assassino. Ela é muito bogada essa valkyria. Lá vai ela de novo, lá. Manda a mão. É, segura meu nenê. Ela pede pra ajudar a criança. Abre a Kate, que isso? Ai, 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 ai. Que isso? Para aí, para aí. Eu não tenho culpa não, cara. Ah, meu nenê molhou tudo. Você não pode me ajudar. Eu tô com criança aqui. É rápido. O cara pensa que é um bebê de verdade. É um boneco. É um boneco. É sacana, né? Que isso, bicho? Ai, calma, amor. Calma aí. Eu não tenho culpa. Que isso? Vem me ajudar. Olha lá. Ela tá com água quente na cabeça. Ela tá com balde de água quente. Mas não é água quente. É gelo seco. Ela pede pra ajudar a criança. Que isso? Ai, 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 ai. Ah, meu nenê. É meu nenê. Vem cá. Oh, rapaz. Que nenê coisa nenhuma. Vem cá. Que nenê coisa nenhuma. Segura meu filho que tá queimando a minha mão com essa água aqui. Vira direitinho, tá? Ai. Ai. Vem cá. Vem cá. Tem meu nenê aí, rapaz. Tem nenê? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vem cá. Deixa eu falar um negócio. É o meu nenê. Eu gosto de brincar de casinha. Vem cá. Vem cá. Vem cá. É fogado. É fogado. É fogado. Segura ela direitinho. Ai. 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 Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, dona. Dona. Calma aí, dona. João. Fala aí, meu garoto. Qual será a reação de uma pessoa quando achar uma nota de cem reais? Qual será a reação? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer? Olha o que você vai aprontar, Ailton. Olha o que você vai aprontar. Vamos ver. Olha lá. A mulher viu a nota de cem reais. Tira a taxa. Olha lá. Ai, que maravilha. Saiu o teu fogado. Ai. 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 Ai, muito bom, muito muito bom, muito bom. Ai, muito legal, muito legal. Ai, muito legal. Pera aí. Calma aí. Calma aí. É um cara de pau. É um cara de pau. É um cara de pau, meu irmão. O negócio é o seguinte, eu vou pedir pra alguém segurar essa torta pra mim, enquanto eu amarro meu tênis. Na hora que a pessoa tiver... Olha o que você vai fazer, hein. Essa vai dar rola. Olha o que você vai fazer, Marquinho. Essa vai dar uma confusão, meu irmão. Segura aqui pra mim. Te peguei na TV nesse domingo. Tá sensacional. Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Olha o que vai acontecer. Alô? Aê, aê, aê. Que isso? Aê, aê, aê. Calma, calma aí, calma aí, calma aí, pô. Deixa eu segurar aqui pra amarrar meu tênis aí. Não, mas deixa eu falar, é que eu não posso largar no chão isso aqui, eu tenho que fazer uma entrega aí, ó. Rapidinho, bicho, rapidinho. Segura pra mim, hein. O tênis amarrou. Você já pensou no seu carro com isso aí, meu? Rapidinho aí. Aê, 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 aê. Vixe, mano. Que que foi, bicho? Que isso, velho? Não, 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 calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tem que ser mais. Não, é só pra amarrar o tênis só. Você ajuda aí, por favor? Que isso? É festa de criança, já pensou, põe no chão aí, pega um verme aí, alguma coisa aí. Ó, velho. Aê. Pronto aí, pronto aí, pronto aí, pronto aí. Tô com um negócio aqui no tênis, eu vou tirar aqui. Segura pra mim aí, só um minutinho. Se eu pôr no chão, perigoso, que isso aí é pra festa de criança. Pode pegar a verme aí no chão, né? Tá bom? Pode ser. Tá bom, meu? Aê. Lá vai lá vai. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Nossa senhora. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Para aí, meu. Pode ser segurado pra amarrar o tênis aí? Quer pro galho pra mim aí? Corintiano? Aê, Timão, ei, meu. Beleza, aê, meu. Beleza, tá com o Juninho, vai. Obrigado, obrigado. Que chimão. Porra, bicho. Tô bonitinho, parece a Pantera Cor de Rota, meu. Ele tá apertando o pé aqui, eu preciso soltar aí. Você segura pra mim um pouquinho só aí. Ele é tremendo um pouco, cara, de cima aqui, né? Aê, falou. Obrigado aí, viu? Obrigado aí, viu? Vixi, ó seu f*** aí. Calma aí, pô, cara. Eu não te mandei não, ó. Calma aí, pô. Você é doido? O que é isso? Quero te cobrar, pô. Ah, não, vai limpar mesmo. Quero te cobrar, pô. Quero te cobrar, pô. Quero te cobrar pra você. Eu vou pegar um pão. Tá parecendo, parece a Pantera Cor de Rota. Vamos segurar, mas tem que ser ligado. Calma aí, segura aí. Pega o mitóquio pra criança aí, opa. Você tem filha? Pronto, tá aí. Aê, pichiba. Aê, pichiba. Não, 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 espera. Espera aí, espera aí. O que aconteceu, opa? Eu não vi, o que foi? Pera aí, o que foi? Isso. Eu não vi, viu? Desculpa aí. Eu não vi. Quer um lugar pra mim aí? Por favor, obrigado aí, hein? Aê. Ah, Deus. O que é isso? Ah, Deus. Se deu, valeu, Marquinho. Boa, João. E aí, João Cléber, beleza? Valeu, Marquinho, fala Marquinho. Olha aqui o motivo da confusão hoje, João. O que você vai fazer, Marquinho? É isso mesmo, uma bombinha. Eu tô na borracharia aqui. Certo. Vou estar consertando esse pneu. Sei. Quando as pessoas vierem procurar meu serviço, aí a bombinha vai entrar em ação. Esse fogato. Olha aqui, pra chegar aí. Chega aí que eu não posso largar aqui, não. É o cara aí, pau, meu. Prendeu? É isso, é. Qual que é? É o pneu transeiro aqui. De lá. Você faz um favorzinho pra mim? Só segura aqui pra mim que eu não posso soltar esse pneu aqui. Segura pra mim aqui. Aí. Tira um pouquinho. Onde é que tá o pneu? Tá aqui? Olha lá, olha lá, olha lá. Cuidado aí, tá, meu? Olha lá, olha lá, olha lá. O que foi, rapaz? Você estourou meu pneu aí, rapaz? Porra, velho. Você estourou meu pneu, rapaz? Eu vou né aqui, vou. Vai pagar o pneu aí, meu. Oh, oh, oh. Pode descer, meu. Vai pagar o pneu aqui. Volta aí, paga o pneu. Oh, 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 oh. Oh, volta aí. Volta aí, velho. E aí, João Creme, beleza, meu irmão? Tudo bom, meu amigo? A situação tá feia, meu irmão. Olha o bendiguinho como é que tá aqui, ó. Na pior, rapaz. Vou esperar tu uma passa aqui e pedir uma graninha. Na hora que ele der o dinheiro, aguarda, João. Ô, meu amigo. Olha o que ele vai fazer, pegadinha, né? Tá bom? Você não podia dar um dinheirinho pra mim, não, senhora? Pra eu comprar alguma coisa pra levar pro meu filho? Você bebe? Não bebo, senhor, não bebo. Tem certeza? Tenho. Pelo amor de Deus. Porque eu tô com bafo? Não. Olha o que ele vai aprontar, pegadinha, né? Não, mas é porque não tem água lá em casa, né? Olha o que ele vai aprontar o baquinho. Olha o que ele vai aprontar. Eu não gasto dinheiro. Viu? Leva a comida pra casa. O senhor não, como é que é mesmo? Não é? Antônio? É, é, Antônio. Olha a história dessa máquina aí. Quatro fichas aí. Não, não, não. Quatro fichas aí. Que isso? Ele pediu esmola. Põe a cerveja aí. Põe a cerveja aí. Pera aí, meu. Pera aí, meu. Pera aí, meu. Pera aí, meu. Não, rapaz. Calma aí, pô. Ela vai dar. Você é doido, rapaz. Ô, dá mais um conta aí. Dá mais um conta aí. Dá mais um conta aí, meu. Olha lá, vai dar. Que isso? Você tá atrapalhando, pô. Opa. O que é que eu quero? O que é o que, rapaz? O que é o que, rapaz? João Cleber, o negócio é o seguinte. Você sabe que hoje em dia tem posto pra tudo, não é verdade? Tem, tem. Pois bem, nós somos da Companhia de Saneamento Básico JK. E hoje estamos aqui para cumprir ordens, não é, René? Perfeitamente. Vamos lá. Nós vamos implantar o novo sistema de medidor de descarga. Você conhece, João? Medidor de descarga, não. Você vai ver a confusão que a gente vai arrumar por aqui. Roda aí. Olá, lá vai aí. Medidor de descarga. Bom, seu Sérgio, um minutinho da sua atenção, por favor. Tudo bem, seu Sérgio? Boa tarde. Nós somos da Companhia de Saneamento Básico JK. Olha lá. E estamos aqui para instalar o seu aparelho de medição de descarga. Ainda bota o meu nome na jogada. O senhor não tá sabendo, René? Não, cara de pau. É o seguinte, o banheiro da sua casa tem uma descarga, não tem? Tem. Então, nós temos que instalar esse aparelho, que justamente ele vai medir quantas vezes o senhor usa o banheiro por dia. Aí, no final do mês, vai vir a conta para o senhor pagar, como de água, de luz, de telefone. É um cara de pau, é um cara de pau. Ele vai apanhar. Não, mas é lei. É obrigatório. Chefe, por favor. Você pode demonstrar o aparelho aqui para o senhor Sérgio? Ele vai demonstrar o aparelho para o senhor. Olha aqui, ó. Esse aparelho aqui, ó. Você pode ver que a gente vai... Olha lá. Olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Daqui 30 dias, vai sair uma ficha aqui, o quanto o senhor utilizou de descarga. O preço do aparelho já vem na próxima conta. Isso precisa ser instalar. Nós temos que instalar. Nós temos que instalar. Opa, cara. Não, nós temos que instalar. Que isso? Que isso? Que instalar. Nós temos que instalar. Não, não, não. Nós temos que instalar, René. Nós temos que instalar, senhor. É lógico, meu. Quatro cúbico ainda? Ele mede em metros cúbicos. Ele tá com vergonha de mostrar o tamanho. Tudo bem, eu sou da Companhia de Saneamento Básico JK e estou aqui para instalar o seu medidor de descarga. Medidor de descarga. A senhora já ouviu falar no nosso aparelho? Cara, aí eu toque a sua campanha e disse para emitir a sua descarga. Inclusive, estou aqui com o meu superior, doutor Barroso, que é criador e inventor do aparelho. E ele vai demonstrar para a senhora o aparelho. Muito boa tarde, viu? Então, como ele mesmo disse para a senhora, além de ele computar aqueles resíduos líquidos e sólidos que a senhora solta diariamente, entendeu? A senhora pode muito bem, no final do mês, tirar essa fichinha e pagar diretamente no banco. Quem usa mais, a senhora vai saber, porque ele vai registrar a pessoa que mais usa o banheiro. Aí a senhora vai poder cobrar. Ah, tá vendo? Você, esse mês, usou muito mais do que eu. Quer dizer, ele paga conta de água, conta de luz, conta de telefone. Isso. Quer dizer, você tem que pagar a ficha também. Exatamente. É, sai fora. Você vai estar lá em outro. Inclusive, nós estamos com a promoção esse mês, o aparelho custa apenas 180 reais, só que você só vai pagar no mês que vem. Não precisa pagar a vista, não. A vista, não. Ah, não. Não. Nem a vista, nem a prazo e nem depois. Mas é nem, nós temos que instalar o aparelho. Eu tenho que instalar o aparelho. Peraí, dona. Vamos instalar. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar, sim. Nós vamos entrar. Vamos entrar, vamos entrar na parelho. Vamos entrar na parelho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quantas pessoas tem na sua residência? É, três. Três pessoas? Três pessoas. Então, cadastra cada uma das pessoas aqui pra saber como que a pessoa tá soltando, entendeu? Qual pessoa que usa mais o banheiro? Aí, no final do mês, você vai poder cobrar. Ah, é, garotão, você tá usando mais o banheiro que o papai, hein? E por uma bagatela de 180 reais, você vai pagar só no mês seguinte. Não. É, 180 reais. É lógico. Falar isso aí, não, não quero isso não. É, taxa de descarga. Que taxa de descarga? Ele é fogado, ele é fogado, ele é fogado. Mas como eu não tenho que pagar, eu vou pagar por uma cor que eu nem conheço, nunca vim. Não, eu vou instalar. Não, eu vou instalar. Nós vamos ter que instalar. Ele é fogado. Nós vamos instalar assim. Ele vai apaiar. Ele vai apaiar. Ele vai apaiar. Mas ele aí, olha aqui. No inferno, no inferno. Aqui você não vai estar lá. Ele vai apaiar. É fogado, é fogado. Eu trabalho no laboratório, nós estamos lançando um remédio que é pra tosse. Remédio pra tosse, Marquinha? Você tomando aquele remédio, você não vai tossir. É. Então você vai tomar ele, se você tossir, vai ser ruim. Olha lá. Vamos ver, vamos ver. Isso aqui é a mostra grátis, tá? A mostra grátis. Se você se der bem com ele, não sentir nada... Isso. Como é seu nome? Anderson. Remédio pra tosse. Anderson, opa. Olha o que ele vai aprontar. Anderson. Toma aí, vamos ver. Olha o que ele vai aprontar. Toma o remédio. Ó. Eu vou tomar também, ó. Tô com tosse. Bom? Mais ou menos. Mais ou menos? Você vai ver o que vai acontecer. Abra um pouquinho, abra um pouquinho. Que isso? Olha agora, olha agora. Olha agora. Beleza, Anderson. Anderson, você acabou de tomar uma dose de curgante. O que foi? Por gante pra tosse. Por quê? Por gante, pô. Mas o que é o seu? Tá me tirando. Mas espera aí, meu. Tá me tirando. Agora o problema seu vai ser a mostra, hein, viu? Você vai, espera aí. Espera aí, você vai andar na moto? Pronto. Vai. Opa. O que, o que, o que? É um cara de pau. É um cara de pau. Esse remédio aqui é pra eliminar a tosse. Vai acabar com a tosse. Você tomando ele, você não pode fugir de jeito nenhum. Você não queria experimentar pra indicar pra família? É a mostra grátis. Esse aqui não tem problema nenhum, tá? Você pode tomar, toma aqui, segura aqui. Você vai tomar uma dose e você vai ver como vai te fazer bem. Eu vou em pouquinho, tá, amor? Hã? Eu vou em pouquinho. Não tem que ser a dose certa, meu bem, tá? Dose certa. Tá bom. Não, mas é pouquinho. É a dose certa pra poder fazer efeito, né? Porque o efeito é rápido. Cinco minutos já faz efeito. Não é gostoso? Ai, que gostoso, tá vendo? Que isso, que isso? Nem um embarassado, né? Meio embarassado? Que isso? O negócio é o seguinte, como é que é seu nome? Bia. Bia, é Bia. Bia, você acabou de tomar uma dose de purgante. Uma dose de purgante. Por quê? Por quê? Por quê? Que isso, meu? Você não tem um produto desse, você não tem juízo, não. É purgante, mulher. Se eu tiver algum problema, eu vou te processar. Ô, mulher. Você é louco, cara. Que isso, meu? Chacoalha muito, senão vai aí já, hein, mulher. Calma aí. Não, não faz esforço, mulher, que você vai se borrar, gai. Ah, já tá pingando. Opa! O que, o que, o que, o que? Que isso, meu? O que é isso? Tem muita força aí, meu, meu. Eu tô lançando um remédio em laboratório que eu trabalho pra prevenir a tosse. Que dá muita tosse, principalmente com esse vento frio, né? Certo. Você não quer experimentar pra ver se dá bem aí? Mas é. É amostra grátis, não tem perigo. Não tem? É medirinha, minha família toma. Não, deixa comigo, ó. Deixa, porque... Meu amigo, ó. Que isso, meu. Que isso, meu. Deixa comigo aí. Vou pôr meia dose pra cada um, tá bom? Ele é muito empolgado. Pode tomar, toma aí pra mim aí. Ele é muito empolgado. Pode tomar. O remédio é bom, bicho. Te peguei na TV nesse domingo. Tá sensacional. Vamos rir. Sabe o que que tomou? Tá bom. Uma dose de purgante. Que isso? Calma, calma. Fica a corrida até esse aqui. Aeroporto, né? Faço por 90 reais. Meu Deus, tá louco, né? Eu faço por 80 reais. 80? E as malas? Não, as malas acompanham. A mala, o senhor não cobra? Não, você não cobra. Ah, então tá bom. Dá pra você abrir aí? Não vai cobrar malas. Mas é de graça mesmo as malas, né? Só mais uma. Olha o que eles vão fazer. Preste atenção. Aí. Vamos ficar à vontade aí. Ah, não esquenta não. Aí, pronto. Dá pra joia. Aí, tá? Dá pra joia. Ó, faz o seguinte então, ó. Então o senhor me espera lá na porta, ó. O senhor espera lá que eu e ela vamos de ônibus, então, que é mais barato. Não, como espera? Porque a gente não tem dinheiro pra pagar a corrente. Você falou que a mala era de graça? A mala era de graça. Você vai de ônibus com ela aqui, ó. Você não tá barato? Não. Não, não é boato. Beija homem, tenha palavra. Você falou, beija homem, tem palavra. Não tem a coisa não. Nada. Ah, é de graça. Não, não tem a coisa não. Por aí, então, eu vou pôr na frente aqui, ó. Por aqui, então. O que, o que, o que, rapaz? Vamos pôr aqui em cima aqui, ó. Vamos pôr aqui em cima, aqui. Vamos pôr aqui em cima, vamos pôr aqui em cima. Vamos pôr aqui em cima. Você vai levar. Não joga não, não joga não. O que, o que, o que? Que isso, bicho, que isso? Que isso, bicho, que isso? Ó, produção, ajuda aí. Vai nesse lugar aqui, ó. Quanto é que fica aí a corrida? 90 reais. Ixi, mas tudo isso? 90. 90, pra levar aí. Tudo isso? Não, é o preço, meu. É, é. Fala uma coisa pra mim. E as malas? As malas vão de graça. As malas vão de graça? A mala você não vai cobrar? A mala não. Então tá bom, tá legal, então, né? Tá bom, tá bom. Dá pra senhora abrir. A mala não cobrar, tá certo? Aê. Aqui, ó. Tá muito bem. Ó, meu, tem mala pra caramba aqui. Falou, então, né? Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faz o seguinte, ó. Então o senhor vai na frente, quem chegar primeiro espera, tá? O senhor leva as malas. Lá na rodoviária. Júlio. Não, o senhor vai com as malas e nós vamos de ônibus, que é mais barato. Nossa, o que é isso, cara? Como assim? Tá louco? Por quê? Por quê? O senhor quer cobrar noventa aí? Eu não tenho noventa. Ah, então pra que o senhor mandou as malas aí? Porque você falou que era de graça as malas. Graça não, que de graça. O senhor falou pra mim, vai pagar. Vai levar as malas pra mim lá de qualquer jeito, o senhor vai levar. O senhor falou que é de graça. Põe aí dentro, põe aí dentro aí. O senhor falou que era de graça. Não quero nem saber. A mala o senhor vai levar, a mala o senhor vai levar. Não, isso, eu tô enxergando as minhas coisas aí, pô. Cala aí, pô. Cala aí, pô. Cala aí, pô. Que isso, que isso? Ô, professor, ajuda aí. E aí, João Kleber, beleza? Beleza, Marquinhos. Ô, João, você gosta de pipoca? Adoro pipoca. Você gosta, né? Adoro, adoro. Eu tô aqui com a Valkyria e com o Fernando, nosso ator. Gente boa. O motivo de toda a confusão vai ser esse vidrinho aqui, João. Já sabe o que fazer, né? Vamos lá, vamos lá. Comeu a pipoca e tal, né? Vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá. Eu já experimentei aquele... Vou te botar a pipoca. Um real, meu amigo. Um real? Isso. Vê pra mim, ó. Ó. Tá bom mesmo, hein, tio? Eu ia fazer mais, mas já tá lá, demora, já? Tem que fazer, tio. O padrão tá até quente, hein? O que foi, amor? Amor? Que isso, monstro? O que foi? O que foi? O que foi? O que é isso, monstro? Fala comigo, amor. Ele tá esfumando. Juleiro, Juleiro. O que você tá passando mal? Eu fui zeneiro de rapa. Você tá tirando, mané? Você tá tirando, mané? Calma aí. Puta essa sua mãe, cara. Calma. O que é isso? O que é isso? Olha o desespero. Ajuda lá, ajuda lá, ajuda lá. Aê, seu trouxa. Come, trouxa. Já vai, outra moça. Come, trouxa. Olha o desespero. Você já pagou, né? Já pagou. Você já pagou, tá bem? Não, 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 não. Depois eu falo que ele vai comer mais, né? Tem que ser salvo. O que foi? Estou passando bem. O que foi? Não sei o que tá acontecendo. É um sacanho, o nosso ator é um sacanho. O que é que tá acontecendo? Não, não. O que é que foi? Deixa eu explicar. Sabe o que é? Ó, peraí, deixa eu falar, gente. Fala. Sabe o que é? É que o sincarrinho tava em casa. Tinha uns ratos andando outro dia, né? E eu joguei o chumbinho de matar ratos aqui. Deus que empolgou. Meu marido vai morrer. Você vai matar ele, rapaz. Que isso, meu. Não vai matar ele também, rapaz. Não vai matar ele também? Não vai matar ele também? Não vai matar ele também? Ei, você tá espumando. Ei, mole, eu vou matar ele. Mole junto com ele. Mole com ele. Mole com ele. Lava ele, lava ele. É tudo doido. É tudo doido. Olha que bonitinho na boquinha. Põe na boquinha dela também. O que foi? O que foi? O que foi, amor? Fala aí. O que foi? Estou me sentindo muito bem. O que foi, amor? O senhor esposa está passando mal? Ajuda aí. O amor, está espumando. Não, não, não. 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 O que é isso, rapaz? Sabe o que é? É que esse carrinho tinha uns ratos passando nele. E eu joguei chumbinho de matar ratos. O que é isso, rapaz? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. O amor está morrendo, rapaz, 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 rapaz. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Opa. Papai Noel, hein, meu? Papai Noel. Ela é empolgada, né? Aê, aê, meu. É boa, né? Isso aí é muito tempo, né, Lili? O que foi? O que foi? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Mas espera aí, espera aí. Sabe o que é? Deixa eu explicar. Fala. É que estavam os ratos lá em casa dele e eu coloquei chumbinho de rato. Fala, meu. Fala, meu. Fala, meu. João, cara, não. Fala, meu. Tudo bem, Marquinho? A promoção hoje é o seguinte. Aqui, ó. CD do Daniel por 3 reais. CD do Daniel? Você gosta do Daniel, João? Gosta todo mundo, né? Meu amigo Daniel? Então vamos lá. CD do Daniel. CD do Daniel. Surpresa. Vamos ver. Lançamento novo. A mulher fã do Daniel vai comprar o CD do Daniel. Olha lá, lá. Gosta de música? Lava ele, lá vai ele. Qual é o que você mais gosta? Lava ele, lá vai ele. Fala aí, o nome que você gosta. O que você gosta? CD do Daniel. O nome do Daniel, do Leonardo. Leonardo, do Daniel. Quem mais? Zé de Camargo. Olha, tô com promoção do Daniel hoje aqui. Se você quiser, tem o novo lançamento do Daniel, 3 reais aqui. Ah, é, é, é. Vai? Vai. Aproveita, onde é que você vai encontrar um disco do Daniel? Que sacanagem, hein? Pode pagar, então, que eu já te dou o CD. Aê. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Querida, aqui está o seu CD do Daniel. Olha o que vai acontecer. Prontinho, tá? Muito obrigado, viu? Mas esse não é o Daniel. Hã? Não é o Daniel. Esse aqui? É. Claro que é o Daniel. Claro que não é. Por quê? Não é o Daniel. É o Daniel. Não é, moço. Você tá duvidando? Tô duvidando. Você quer ver o Daniel? Quero. Daniel, chega aqui, Daniel. Faça a boa. Que isso, bicho? Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração, eu me amarrei. Ai, que sacanagem. Abraça ele, abraça ele. Não, Daniel. Oh, minha, 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 minha fome, minha fome. Eu me amarrei. Pai, 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 meu. O que é que tá acontecendo, querido? O que é que foi? Ai, que sacanagem. Daniel, Daniel. Como é que você chama? Daniel. Daniel. Não, Daniel cantou. Aqui, Daniel, que que eu sou? Que maravilhoso. Ele é cantor. Canta, mas, é romântico, é romântico. Estou apaixonado! Olha que maravilha! Que sacanagem! Mas ele chama Daniel, mulher! Ele chama Daniel, mulher, o cantor! É meu primo! Que sacanagem! Aquele outro Daniel já vendeu milhões de discos! Esse aqui... Eu quero, Daniel, mas não é o cantor! Estou apaixonado! Que isso, vinte! Deixa eu explicar, olha aqui, ó! Esse Daniel aqui é o primeiro disco que ele vende ao seu! Graças a Deus, encontrei uma trouxa pra vender o disco dele! Que isso, vinte! Que isso, vinte! Opa! Que o que o que é, rapaz? Que o que o que é, rapaz? Que o que o que? Vai, vai, vai! Tem minha jovem CD do Daniel, baratinho! CD do Daniel, olha lá! Três reais a pené! Três reais? Por que, gosta do Daniel? Opa, maior sonho, meu! Jura? Opa! É fã dele? Fãzassa, meu! Tem todo o CD dele? Tem! Esse eu não tenho, que é o último! Esse é o último! Ah, é um cara de bom! Lançamento novo! Tem o Daniel, meu! CD do Daniel, meu! Dois do cinco! Mas vamos lá, vai! O negócio é vender, o que importa é vender, é ou não é? Aí você já aproveita e ganha um autófico do Daniel! Ótimo! Que é só cinco com ele, ó! Só cinco com ele! Olha lá, cinco com o Daniel, né? O Daniel é gente boa! Conversa, legal! Conversa! Mas é bonito, hein? Esse é bonito, hein? Não, se você acha ele bonito na televisão, você vai ver pessoalmente, é mais lindo ainda! Que isso, viu? Eu vou dar um jeitinho pra você conhecer ele, tá bom? Ótimo! É um cara de bom! Olha aqui, tá aqui os dois CD seus, tá bom, querida? Pode levar pro papai, tá? Tá, legal! Dá pro papai, pode levar! Que isso? Que Daniel é esse aqui? É o Daniel! Daniel? Que isso? Que Daniel, que Daniel! É o Daniel, Daniel! Daniel, Daniel aqui, é o Daniel aqui! Ó, Daniel, chega aí, Daniel! Chega aí, Daniel! Olha aí! Eu me amarrei! Que que é isso, meu? Que que foi, mulher? É o Daniel! Que Daniel, que Daniel! O cantor! Que isso, meu? Que isso? Eu me amarrei! Ai, que sacanagem! Calma aí! Que sacanagem! Aí, João Pebe, beleza? Fala aí, Marquinho! Adivinha onde é que eu tô, João? Na cadeia? Que? Preso? Não, não tô preso não, meu! Que que é isso, meu? Dá uma olhada aqui, ó! Eu tô trabalhando numa construção! Que isso? Só que a minha ex-mulher vai chegar aqui cobrando a pensão que tá atrasada! Certo! Aí nós vamos discutir! Ahn! Você vai ver o que que vai acontecer, João! Segura aí, irmão! Segura aí! E aí, olha lá! Olha lá! Ó, esse menino! Olha lá! Olha só! Ó, esse menino! Vem, irmão! Essa pegadinha inédita! Só pegadinha inédita! É o quê? Que que foi? Que que foi, é? Ô, irmão, você de novo, mulher! Eu de novo? O que que você acha, hein? Deixa eu ver o que vai acontecer aí! Meu pão, mulher! E o dinheiro das crianças? Que que você acha? Ó, irmão! E o dinheiro dos meninos? Calma, para aí! Que isso, bicho! Ele não pode nem trabalhar direito! Que isso? Eu sou pra você? Você quer parar de me perturbar e deixar eu trabalhar sossegado, mulher? Pegadinha inédita! Não parece comigo não, tá? Eu já fui mandado embora de outro emprego pra tua casa! Você vai lá, uma outra inquérito aqui! Que isso, bicho! É o maior escândalo aqui! Que isso, bicho! Você não paga as crianças! Ó, eu mostro, por favor! Fica de testemunha aqui pra mim! Vai ser safado aqui, ó! Meu Deus do céu! Olha aqui, eu separei dele, ó! Quem tá pegando? Ele deixou minhas crianças tudo sem comer lá em casa! Você não é safado! Que isso, ó! O cara vai se meter! O cara vai defender uma mulher! Nossa idade dando essas mansões! Sai da rua! Sai da rua aí, mulher! Que não pode ficar na rua aí! Olha, ele tá vendo como ele fala comigo! Não pode fazer isso, mano! Vai embora, rapaz! Ah, licença, rapaz! Só faltava um bode agora da odd pra mim, um bode! Um bode, velho! Tá vendo o que ele faz? Ele me bate! Ó, cê tá defendendo ela? Que isso, bicho! Cê tá defendendo? Então fica com ela pra você! Que isso, bicho! Ó, 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 ó! Olha lá o pau, bicho! Percadinha, né? Não, bicho, bicho! Não, bicho, faz isso não! Faz isso não! Que isso, bicho! Cê duvida, teu cara! Faz isso não! Que isso, bicho! Que isso, bicho! Cê duvida, cê duvida! Ah, é? É pra dar tijolada? É pra... Tijolada, é? É pra dar tijolada? É pra dar tijolada? É pra dar tijolada? Toma aí, afijolada! Ó, ó, ó! Ó, cá, mãe! Ó, cá, mãe! Ó, cá, mãe! Aê! Cê quer abrir, meu saco? Ó, cara, meu safado! Ô! Vem aqui que eu quero falar com tu! Que que foi? Olha aqui, que que eu pensei, né? De novo você, mulher! Cê não me deu o dinheiro dessa semana, né? Cê não me deu o dinheiro dessa semana, né? Cê não me deu o dinheiro dessa semana, né? E eu aqui passando fome com frio, é? Cê pensa que eu vivo de vento, é? Eu vou dar dinheiro toda hora, cê quer? É dinheiro pra me correr, seu safado! Vai trabalhar também! Vai trabalhar! O cara vai se metendo, isso aí vai se dar mal, né? O cara vai se metendo, isso aí vai se dar mal, né? Faz isso não, mulher! Pelo amor de Deus! Minha mulher tá tudo sem comer! Ô, deixa eu falar assim, eu tô trabalhando aqui! Ó, o cara vai se metendo na briga! Calma um pouquinho, calma um pouquinho aí, ó! Eu te quebro! Ô, moça, olha aqui! Fique de prova! Deixa ele sair da rua! Vem pra... Ô, mulher! Ô, mulher! Vem pra cá, sai da rua aí, mulher! Minha mulher aqui, moça! Minha mulher tá sem comer em casa, porque eu tô de filantra aí! Tá deixando todo mundo passar fome na minha casa só porque eu separei dele, moça! O que que cê tem com isso pra se meter, fala? Problema nenhum! Então deixa que a gente resolve, ué! O que é que é violência? Ah, que violência o quê? É, ela não tá... E eu vou meter a mão na tua cara que eu fazia, tá bom? Bate em você e bato nessa daí também, tá? Eu tô na cabeça! É, vai jogar na cabeça o quê, sô? Você vem do quê? Não, 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 não! Paz, paz, paz! Que isso? Que isso? Você vai ver se eu não tiver, moça! Que rebento, tá? Ah, é? Cê quer guerra? Que isso? Cê quer guerra? Você perdeu o tijonado? Que isso? Que isso? Que isso? Toma aí! Toma aí! Ah, é? Cê quer guerra? Vem cá, pô! Pega, pega! Pega, pega, pega! Já não deu o dinheiro desse mês pra você? Não deu não, seu safado! Bem bolado, bem bolado a pegadinha, bem bolado! Eu sou testemunha de você, ele é safado mesmo! Sabe qual é esse pilantra aí? Não dá nada pra morar criança, tá passando necessidade em casa. Você já falou pra... Eu falei sim, porque olha aqui senhora. Se a senhora não ficar de testemunha comigo, ele me bate e não dá no meu dinheiro, entendeu? Tá merecendo apanhar, cara. Vou te jogar isso na conta. Que isso? Você é meia doida. Para, hein? Você é meia doida. Você é meia doida. Eu sou doida. Faz isso não. Faz isso não. Seu safado. Ah, é? Esse batinho é uma figura. Você não faz isso não? Não faz isso não. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vai cuidar da tua mulher. Vai cuidar da minha, rapaz. Tira a mão de mim, tira a mão de mim. Opa. Opa. Te peguei na TV nesse domingo. Tá sensacional. Vamos rir. Tem que rir. Chega de desgraça. Chega de problema, meu. Vamos rir. Larga esse tijol. Larga esse tijol. Larga esse tijol. Chega de tragédia, rapaz. Tragédia não tá com nada. Tem que rir, pô. É pra arrebentar. É pra arrebentar. É pra arrebentar. Ai, 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 ai. Que isso, velho? 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 Vamos rir, vamos rir. Essa mulher assim, ó. É barraqueira mesmo, viu? Muito bom, muito bom. Segura aí, velho. Muito bom. Segura aí. Calma, calma. Sabe o que quer, senhora? Ele deixa meus moleques passando fome pra dar dinheiro pra essas pengas aí. Quer ver o que eu vou te fazer com a minha? Não. Ah, esse maquinho é muito bom. Esse maquinho é muito bom. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu pego tudo. Esse maquinho é muito bom. Ah, é? Você quer briga? Você quer briga? Vai na porra. 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 Não, a brincadeira é o seguinte. Eu vou ficar na porta desse bar e todo mundo que entra aqui sentar na mesa pra comer, eu vou zoar. Ele é folgado. Ele gosta de apanhar. Ele vai folgar com o cara. Olha só. Alô. Sei, fala bem. Ahn. Não, saí pra ver o negócio aí. Olha só. Tá. Quê? Ah, não. Não acredito. Não acredito. Ah, não acredito que você... Você estourou o cheque de novo? Pô, mas você, mas você, mas você é demais, pô. Por que que você faz isso? Fala. O cartão? O cartão também? Mas, mas você não sabia que o cartão tá bloqueado. Eu tô se preso, mulher. Ah, mas é brincar. Meu Deus. O cara já vai mudar de mesa. O cara vai mudar de mesa. Claro. Como é que eu vou fazer? Não tem dinheiro pra cobrir. Ele é folgado. Ele é folgado. Ele vai lá. Lá vai ele. Fala. Mas você é doida, mulher. Você é louca, mulher. Eu te arredio quando chegar em casa hoje. Ah, é, é. Que barbaridade. Você não me escuta. Quem sou teu marido pra quê? Fala. Pra quê? Ó, quando eu chegar em casa eu vou conversar, tá bom? Ah, é, é, é. Tua pilantra, viu? Olha, 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 olha. Dá licença daqui, rapaz. Que isso, Gui? Oh, 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 oh. Não, eu já sei. Quando você me liga, algum problema... Que empolgado, que empolgado. Algum problema é? O que que aconteceu? Hã? O cheque? Ah, não acredito. Você usou o cheque. Eu falei pra você não usar o cheque. Não pode... Pô, mas eu não acredito, pô, mas eu não acredito numa coisa dessa. Desculpa aí. Eu não acredito numa coisa dessa, meu. Me dá licença aí. Calma, calma aí, pô. Não dá licença aí. Pô, eu tô nervoso. Me entenda. Então vai pra lá, meu. Vai pra lá, então, pô. Não sei. Fala. Ah, não acredito. Pô, você me deixa nervoso. Pô, pra quê? Não, ela lingoia você. Não, ela lingoia você. Não, ela lingoia você. Não, ela lingoia você. Ela lingoia você é uma condenada, mulher. Porque você vai jogar aquele... Eu te mato, desgraçado. Pô, é minha mulher, meu. Pô, é minha mulher, pô. Ah, mãe. Você é minha mulher? Você é minha mulher? Você é minha mulher? Eu nem queria ser muito feia de homem, quanto mais de mulher, rapaz. O que, o que, o que, o que, rapaz? O que, o que, o que, rapaz? Hã? O quê? Ah, não. Não faz isso, não. Pô, você já sabe os problemas que eu tô. Como é que você vai fazer alguma coisa? Não, não faz isso, não. Pô. Ah, o cheque... Mas eu não falei pra moça. Eu não falei pra moça. Eu não falei pra moça. Eu não falei pra você, pô. Pra você não usar o cheque, moça. Você não me escuta, não, ué? Ei? Eu já não falei. Não uso o cheque sem falar comigo, pô. Desculpa aí. Pô. Que que é? Mas o cheque tá bloqueado, mulher. Não faz uma coisa dessa, mulher. Meu Deus do céu. Você pegou o cartão? O cartão não pode... Se você mexer com esse cartão, eu posso ser até preso, mulher. Chato é você. Você que é chato, entendeu? Você é uma besta. Você é uma besta. Você tá falando pra minha mulher, meu Deus do céu. Você é uma besta. É, você mesmo. Ah, vai embora, vai. Sai da minha frente. Vai, dá licença, vai. Não quero nem falar com você. Ok. Eu vou aí e nós vamos conversar, tá bom? Você vai ver quanto que é bom, tá bom? Tá pensando no que, pô? Tá? Falou. O que? Tá legal então. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Fala, amor. O que que foi? Hã? O quê? Ah, não. Não, eu não acredito. Você fez isso? Não, eu não acredito. 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 Eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito. Você usou o cheque que eu falei pra não usar? Ó, cuidado. Se liga aí, velho. Tá, se liga então, você viu? Fala aí. Hã? Sei. Quem que tá aí? Quando que ela chegou? O quê? Não. Não. Não, de jeito eu... Não, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero que ela fique aí. Mande ela embora. É a minha sogra, pô. É a minha sogra que tá lá, rapaz. A minha sogra... Ô, velho. Você é folgado, hein, velho. É o seguinte. Ó. Tu não pode bater em velho, mas eu bato, hein, bicho. Eu não tenho regaço. Eu regaço, hein. É? Então vai. Bate você primeiro. Bate você primeiro. Bate você primeiro. Bate você primeiro. E eu sei que é velho, mas não é velho também, tá bom, meu? O quê, o quê, o quê, o quê, rapaz? João. Fala aí, Uto. Hoje essa brincadeira irá mostrar um novo horizonte. Um novo caminho. Ê, mano. Tá ficando louco, rapaz? Solta aí, tu vai ver o que eu vou aprontar aqui. Esse aí o que é um maluco. Ih, o que é isso? Levanta esse braço aqui. Levanta esse braço. Baixa ele. Levanta o outro. Vai. Bate esse pé aqui. Quero ver. Isso. O outro agora. Bate o outro pé. Isso. Agora bateu nos dois. Vai, bateu nos pés. Levanta os braços. Vai, 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 vai. Foi, não gosta de dançar não, meu? Vem cá, rapaz. Como é focado esse aí outro, bicho. Rolê. Rolê. Pera aí. Pega a mão, rapaz. Vai, vai. Abaixa as duas. O cara pensa que é um assalto. Que história é essa, rapaz? Vai, bate a perna. Bate a perna, quero ver. Bate, rapaz, com força. Bate a outra também. Vem pra cá, sem ninguém ver. Vem pra cá, rapaz. Vai, começa a bater. Vai, rapaz, bate. As duas. Vai, vai, vai. Bate. Bate nos pés, quero ver. Bate nos pés. Vai, vai. Meu irmão, você não gosta de dança? Muito bom, muito bom. Não gosta não, mano. Ele é muito bom, Mayuto, é muito bom. Lá vai ele, lá vai ele. Lá vai ele, vai. Vai, rapaz. Levanta os braços. É uma assalto. Vai, rapaz. Não quero essa carteira, não, rapaz. Vai, solta ali. Solta ela. Solta ela, rapaz. Levanta os braços. Vai pra frente. Vai. Abaixa os braços agora, quero ver. Levanta os braços, é melhor assim. Vai, levanta uma perna. A outra. Isso. Levanta os braços e as pernas juntas. Vai lá. Vai, rapaz. Vai, rapaz. É muito folgado, viu? O que foi? É só uma dança. Você não gosta de dança, não, meu? Esse domingo você vai vir muito, não falei? Opa. Ih, dá um apanhar. Ih. O que é, rapaz? Ele gosta de apanhar. Ele gosta de apanhar. Chega então, rapaz. Vai, rapaz, levanta a mão. Levanta a mão, rapaz. Vai. Não olha pra trás, não. Tá olhando pra trás por quê? Olha pra frente. Vai, rapaz. Abaixa os braços. Tá todo mundo olhando aqui, ó. Polícia pode passar. Levanta os braços. Ninguém mais tá olhando. Só tá olhando agora. Abaixa os braços. Melhor, levanta. Não precisa exagerar. Agora levanta uma perna. Levanta. Isso. Abaixa. Levanta a outra. Com os braços levantados. Você tá esquecendo disso. Agora fica batendo os pés. Vai, pode se passar. Isso. Devagar. Devagar. No ritmo. Vai, vai. O que foi? A cabeça. Por quê? Não sabe nem brincar. Que brincadeira é esse idiota? É uma dança espanhola. Só queria te ensinar, meu. Você não sabe nem dançar? Ah, você sabe? Então me ensina. Então faz, como é que é? Vamos dançar, então. Vem lá. Não sabe. Sensacional. Não. Muito bem, amigo. Mas sabe o que aconteceu? Pra você participar do programa do João Cleber. Manda um abraço pro João ali. Oh, meu amigo. Ali naquele carro ela tem uma câmera escondida. E aí, João, beleza, irmão? Tudo bem, Marquinhos? João, essa brincadeira vai dar o que falar, meu. O que você vai fazer, Marquinhos? Peraí. Meu amigo, eu sou vendedor. Vendedor ambulante assim, sabe? Eu vendo algema, vendo cadeado, caneta, isqueiro, qualquer coisa aí. E eu preciso fazer um teste. Isso aí, rapaz. Hã? Não. Eu te enganei. Eu te enganei. Que isso? Que que ele fazia? Fala com isso aí, rapaz. Pô, meu amigo, foi desesperado, rapaz. Minha mulher fugiu com o meu melhor amigo, rapaz. O meu filho me abandonou. Fui despejado da minha casa. Eu quero me matar. Eu vou morrer, bicho. Que isso? Você foi escolhido pro diabo pra ir comigo pro inferno. Nós vamos morrer. Sabe por quê que nós vamos morrer? Por quê? Peraí, deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu te mostrar. Peraí. Peraí. Olha aqui. Olha aqui, meu. Olha aqui. Olha aqui o que vai acontecer. Olha o desespero do cara ali. Sabe o que eu precisava? Eu precisava testar pra ver como é que ela é, pra eu poder falar pros outros. Se ela machuca, não machuca, se ela trava bem. Quebra o lugar pra mim. É só um minutinho aí, pô. Faça favor aí. Não, mas pô, é rapidinho, bicho. É de verdade. Pode pegar aí, ó. O peso dela aí, ó. Olha aí. Vamos lá? Tem chave, né? Claro que eu tenho, pai. Dá licença aqui, ó. Deixa eu ponho você aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí. Beleza. Maravilha. Olha lá, vai lá, vai lá. Dá pra tirar agora, hein? Hã? Olha que sacanagem. Olha que sacanagem. Olha que sacanagem. Ah, tô. Trabalhar ainda mesmo. Que que foi? Puta merda. Sou desgraçado, meu brother. Olha que sacanagem, olha que sacanagem. Mas eu tenho medo da solidão, você vai morrer comigo. Olha que sacanagem. Eu falei que eu ia arrumar um trouxa pra morrer comigo e arrumei. Ah, eu não sei, mano. Arrumei. Tirar, mano. Não vou tirar. Você vai embora? Me levou com você, então. Então vamos, filho. Eu vou pra tua casa, vou morar com você. Tá lá. Nós vamos morrer junto, meu. Ele é um cara de pau. 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 Quero. Ele é um cara de pau. 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 Você vai ver o que ele vai fazer. Você vai ver o que ele vai fazer. Eu não sei o que que eu faço, meu Deus. Você vai ver o que ele vai fazer. Quer comprar isso aqui também? Isso aqui usa assim, quer ver? Deixa eu mostrar pra você como é que é, ó. Mas vai rápido, senhor. Eu tô com pressa. Isso aqui, ó. Ele usa assim, tá vendo, ó. Põe assim no braço, tá vendo? Isso daqui é algema pra prender as pessoas. E você não vai sair mais daqui. Ah, senhor. Larga de besteira. Abre isso aqui que eu tô com pressa. Eu não tenho a chave disso aqui. Ah, pelo amor de Deus, senhor. Eu tô com pressa. Não sabe o que que é? Ai, minha filha, eu tô desesperado. O que que faz, senhor? O que é que você tem? A mulher fugiu com o meu melhor amigo. Eu quero morrer, eu vou morrer. Imagina, o senhor morrendo não vai resolver esses problemas. Vai, eu vou me matar. Você tem alguma coisa com isso? Eu quero morrer. Mas você vai comigo. Isso aqui não solta mais. Lá vai, lá vai. Eu vou me matar, sabe como? É um folgado, é um folgado. Tô louco. Vou chamar a polícia. Vai chamar, vai. Chama lá a polícia, vai lá, vai lá. Vai chamar. Você tá brincando comigo? Você não sai mais daqui. Eu vou me matar, sabe como? Eu vou me matar com isso daqui, minha filha. Olha aqui, ó. É isso daqui, ó. É dinamite. Vai morrer, vai! Vai morrer, nós dois! Sai doi! Sai doi! Sai doi! Pera! 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 Olha lá, a mulher vai comer a coxinha, olha lá. Pegadinho inédito! Tá com fome, hein? Olha lá, olha o que ele vai fazer esse maquinho folgado, hein? Essa hora da foto. Olha lá, olha o que ele vai fazer. Tá trabalhando até agora? É? Gozado, né? Você vê como é que é esse negócio. Agora pôr com um cara aqui que achou que não tava bom e você já gostou. Ai... Sabe com o que que eu fiz essa coxinha aí? Hum? Com um frango de macumba. Ai, mano! Qual que é, mano? Qual que é, mano? Qual que é, mano? Ô, calma aí, ó. Qual que é, mano? Frango de macumba. É um cara de frango. Rapaz, essa é a... Da hora do almoço até agora, é a quinta travessinha que a minha mulher faz de coxinha, tá acabando aí, ó. O negócio é bom, melhor do que da minha mãe, hein? É? Boa! E o que que você tá achando do frango, do tempero do frango? Olha lá. O tempero é ótimo. Olha lá, o cara como é folgado, como é folgado. Te peguei na TV nesse domingo! Tá sensacional! Boa, né? Vamos rir, vamos rir! Eu gastava uma nota pra fazer essas coxinhas, não tinha lucro nenhum. Perdia dinheiro, tava até parando de vender. Aí eu tive uma ideia e deu certinho, porque esse frango aqui que eu comprava na granja, ficava muito caro, na vírgula, caro demais. Aí que que eu fiz? Arrumei uns mano meu aí, os caras saem de noite nas encruzilhadas no cemitério, pega os frangos de macumba pra mim e eu faço a coxinha, hein? Pega frango de macumba? O que que foi? Peraí, pô! O que que tá acontecendo, pô? 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 Que isso, pô? Peraí! É de frango, viu? Não, é isso aí, meu. É de frango mesmo, entendeu? Ai, que desagaralha. É lá tá escrito, né, frango. É folgado, ele é folgado, ele é folgado. Ele é folgado, olha lá. É um cara de pau, né? Essa coxinha aí, antes eu fazia com o coxinha que eu comprava na granja. Eu tomava prejuízo, por causa do preço. Aí arrumei uma maneira que agora tô me dando bem. Eu mando uns mano meu no cemitério, nas encruzilhadas à noite aí, e os caras pegam esses frangos de macumba na rua aí, e eu faço com frango de macumba, por isso que tá bom assim. Baco de macumba? Baco de macumba? Baco de macumba? Baco de macumba? Saravá, né? Não, é minha mulher que faz. Não, mas tá limpinha, ela lava bem o frango direitinho. Você é louco? Peraí. Ó, não, entendi mais, ó. Deixa eu te falar. Deixa eu explicar como é que trabalha. Qual caramba, mano? Aquela pinga ali eu peguei no cemitério da macumba outra vez. Isso, você vai depender agora. Não, não, não. Você vai depender agora. Calma, calma, calma. Não, 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 não. Não pode entrar aqui não, meu. Ó, pai! Olha lá! O que que tem aí pra nós comer? Olha, nós estamos com uma promoção. Toda tarde eu faço uma promoção, né? Sim. A de hoje é uma coxinha de frango e um copo de refrigerante grátis. É, então vem uma coxinha. Que custo! Furel só, né? Furel só. Barato, hein? Sabe o que que é isso? Eu vou te explicar porque que eu faço isso daí. É. Hoje em dia você tem que trabalhar barato que é pra trazer a freguesia, é ou não é? Sim, sim. Certo. Boa. Boa, né? Opa! Você viu quanta quantidade de frango ele depõe? Bastante mesmo, hein? Olha, o cara que ele tá comendo a coxinha legal, né? Você vê, essa aqui é a quinta travessa de coxinha que a minha mulher fez já. Né? Olha como ele é folgado, Marquinhos. Caramba, vende bem, hein? Vende direto. Agora o segredo tá no frango, entendeu? Tá no frango? Porque antes eu tomava prejuízo, porque eu fazia com o frango que eu comprava na vícola, entendeu? Muito caro, bicho. Às vezes um frango pequenininho não rendia pra nada. Ai, que sacanagem. O que que eu fiz? Tive uma ideia, mandei uns mano meu começar a sair de noite, principalmente sexta-feira. Os caras vão nas encruzilhadas, vão no cemitério, pega aqueles frangos de macumba que tem lá e eu faço a coxinha. É? É, frango de macumba. Pra quem? Ah, pra fazer? Frango de macumba? Fala aí, Uto. Beleza? João, estou aqui no salão, mas eu vou, não vou cortar de ninguém, eu vou aprontar uma, rapaz, você nem imagina o que vai acontecer. Olha lá, olha o que ele vai fazer. Pouco cabelo, mas sabe que pra tudo a gente dá um jeito, né? Deixa eu ver o cabelo. Olha o que ele vai fazer. Beleza? Senta aí por gentileza, amigo. Pessoal com cabelo baixinho assim, né? Eu nunca gosto, crescer um pouquinho já quer baixar, né? Olha lá, olha lá, olha lá. É, super de bola, vamos lá. Passar uma maquininha aqui na lateral, né? Olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai fazer. E baixar mais esse daqui, é isso? Beleza. Mal o cara sabe que ele não é barbeiro coisa nenhuma. Olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai fazer com o cara. Quem foi? Não vai, continua. Desculpa, desculpa. Vou falar nisso, tô tão nervoso aqui por causa de um dinheiro aí, rapaz. Esqueci até de colocar a capa aqui, mano. Olha o que vai acontecer, olha o que ele faz com o cara. Olha o que ele faz com o cara. Olha o que ele faz com o cara. Trocar um dinheiro pra mim e até agora não voltou, eu tenho que trocar esse dinheiro. É um trapalhão, é um trapalhão, é um trapalhão. Vocês vão ver o que vai acontecer. Pra que eu posso ficar mais calmo, eu vou aqui rapidinho, só pegar o dinheiro que o cara ficou de trocar pra mim e até agora nada. Beleza? Rapidinho. Olha agora, ele saiu, ele saiu. Olha agora o que vai acontecer. Minutos depois. Ele voltou. Você vai fazer a escova, é isso? Ele voltou bêbado. Ele voltou bêbado. Ele voltou bêbado. Cortar baixinho, isso, desculpa, desculpa. Ele tava sobra, agora voltou bêbado. Você acredita que eu fui lá, rapaz, e o cara não tinha trocado dinheiro e falou, volta daqui a dois minutos. Vamos fazer o seguinte, eu vou rapidinho pegar esse negócio e volto rapidinho. É rapidinho isso, pera aí. Ele vai voltar mais bêbado. O que você tá fazendo aqui? Cortar o cabelo. O que? Ah, desculpa, eu te esqueci, menino. Você vai fazer trance, é isso? Não. Cortar o cabelo. Cortar o cabelo, rapaz. Você tá esquecido. É máquina zero? É máquina zero? Tá, deixa eu pegar um negocinho aqui. Olha lá. O rapaz, vai. Ai, que figura, que figura. Não, rapaz, você tá bêbado. Que bêbado? Suco de uva, natural. Espera aí. Ninguém tá bêbado. Eu vou dar um grau aqui em você, bonitinho, entendeu? Rapidinho. Cretinho. Vem aqui, a barba. Tem que fazer aqui a barba primeiro, né? Onde é que você vai? Espera aí, rapaz. Olha o desespero do carro do cliente, meu. É um trapalhão, meu. Eu vou fazer essa barba e vou cortar esse cabelo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Opa. Com a gente mesmo, por gentileza. Senta aí, fica à vontade. Ai, 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 ai. Tem muito cabelo baixo, você sempre quer... Ai, ai. Mais um cliente, mais um cliente, mais um cliente. E é que você quer que rapa tudo isso daqui? Mais um cliente. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Não, é, eu tô molhando aqui. Mais um cliente. É uma palhaça pontinha, né? Mais um cliente, mais um cliente. Mas eu tava lembrando agora que eu deixei aqui do lado um dinheiro pra trocar e até agora o cara não trocou esse dinheiro. É rapidinho. É rapidinho, só um minuto. Ô, rapaz, desculpa aí, tinha esquecido. Lá vai, lá vai, lá vai. Fui lá buscar esse dinheiro, o dinheiro não tava lá. Lá vai, lá vai. Vamos lá. Você tá bebendo, né? Quem? Não tava bebendo, não? Não, nem mesmo, que isso? Eu acho que você tá confundindo as coisas. Faz o seguinte. Que isso, bicho? É rapidinho. O dinheiro já deve tá trocado, eu vou só pegar e já vou tá rapidinho. Tá legal. É rapidinho. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha, você tá fazendo meu cabelo debo assim? Ai, que sacanagem, rapaz. É um cara de pau, meu. É um cara de pau. O que nós vamos fazer no seu cabelo escova, né? Lava aí, lava aí, lava aí. Não, não, não. Lava aí, lava aí. Não, não, não. Lava aí, lava aí. Ele é folgado demais, ele é muito folgado. Vou botar um quadrado esse cabelo aí, entendeu? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco, rapaz? Olha o desespero do cliente, rapaz. Pode não, pode não, rapaz. E aqui tá louco? Vou cortar o seu cabelo? Ih, a mulher não sabe que ele vai te tomar um porno. Para as pontas. Ok. Por gentileza, fica à vontade. Sabe o que eu ia te pedir? Se você até não acha ruim, é que é o seguinte, eu deixei um dinheiro pra ser trocado aqui no bar do lado. Você não se importa, eu ia rapidinho? Não, não. É rapidinho. É rapidinho, tá bom? É rápido, minha filha. Vai com o teu cabelo rapidinho, vai lá. Desculpa, um pouco do atraso, tá? Ele já voltou meio bêbado. O balcão tá um pouco lotado lá. Pra não deixar ser nervosa, eu já poder fazer o trabalho, não ficar pra metade, eu vou com o relato. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Vou esperar um minutinho só. Lá vai. Você vai ver o que essa mulher vai fazer. Preste atenção o que essa mulher vai fazer. Preste atenção o que essa mulher vai fazer. A cara da mulher. Não, espera aí. Tá, caiu o bebê. Vinho aí. Quem tá bebendo vinho? A cara da mulher, a cara da mulher. Quem tá bebendo vinho, eu? O que é isso? 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 Pera aí. Ô, você não tem ninguém me batendo, não, acabou. Olha só. Sorria, meu bem. Sorria. Ei, Marquinhos, gostei, gostei. Aê, João, tá pensando que eu tô te imitando, né? Meu negócio é cantar, mas não cantar assim, João. Eu vou ensinar um outro tipo de canto. É o seguinte, é que eu sou professor de canto. Você gosta de cantar? Pouquinho, pouquinho. Vamos lá, vai. Olha lá, vai. Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar. Olha só, olha o que ele vai aprontar com o cara. Rapaz, você não canta tão mal, não. Você precisa melhorar. Precisa melhorar. Mauro, é o seguinte, quando eu te falei, eu sou professor. Se você me der cinco reais, eu vou ensinar você a cantar melhor ainda. Você vai cantar mais que o Wanderlei Cardoso, bicho. Você vai ver. Aê. É um cara de pau. Bom, é o seguinte, você vai fazer o seguinte, quando passar uma mulher na rua, você vai olhar a parede e falar, poxa, mas você é uma gata, hein? Olha só, você é a nora que a mamãe queria na minha casa. Olha o que ele vai fazer. Entendeu? É, é, aí ela vai olhar pra... Aí não foi isso que nós combinamos. Por quê? Eu disse que eu ia me ensinar a cantar. Aí você tá querendo que eu dou a cantada. Sai fora, meu. Não, mas eu tô te ensinando a cantar mulher. O que você queria? Não, é cantar a música que você falou, cara. Cantar a música? Isso. Mas você é ruim, bicho. Essa música que você cantou do Wanderlei é bom, rapaz. Você cantando é um mau rapaz, bicho. Você canta mal pra caramba. Não, esses cinco contos foi pra aguentar você aqui no meu ouvido, que não é fácil, não, bicho. Pelo amor de Deus. Você não quer aprender... Não, para aí. Mas você não quer aprender a cantar mulher, meu? Não, senhor. Então eu vou te ensinar a cantar homem. Você quer? Ei, João Kleber, beleza, meu irmão? Fala aí, Maquinho, beleza, Maquinho? João, dá uma olhadinha onde é que eu tô aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Cemitério? No portão do cemitério. Que isso, rapaz? As pessoas que passarem aqui, eu vou falar que aparece uma morta-viva toda hora aqui. Sei, sei. Você vai ver a correria que vai ser, meu. Quero ver o que vai acontecer. Vamos lá, vamos lá, Maquinho, vamos lá. Cemitério, ó. Vamos lá, Maquinho, vamos lá. Ô! Vocês ouviram falar já de uma história que acontece nesse cemitério aqui? Não. De uma morta-viva que aparece por aqui, que diz que ela pula o muro, abre o portão. Diz que ela sai por aqui sempre aí, ó. Tá louco? Não, não. Nunca viram nada, não? Não, não falaram isso. Rapaz, essa hora assim que ela costuma aparecer. Tem medo de morto? Ah, mas tá vivo? Hã? Como que é morto? Tá vivo? Morto, morto vivo? Não, mas falaram que é morta-viva. Agora eu não sei, por isso que eu tô... Vamos ficar chorando aqui pra ver? O que você acha? O que é isso? O que é isso? O que é isso, meu? O que é isso? O que é isso, meu? O que é isso? Você tava aqui agora, veio um tiozinho aqui, falando que nesse cemitério costuma aparecer uma mulher, uma morta-viva. Você já ouviu falar? Não, não falaram. Você já ouviu? Não, eu moro aqui, não tô. Não mesmo? Não. Deve dar arrepio, ó. Hã? Eu falo aqui. Você tem medo dessas coisas? Eu tenho. Você tem medo ou não? Tenho. Eu não. Se nós estamos aqui, essa mulher aparece, rapaz. Ah, eu sei só que ele tá... Você não corre, não. Que isso? Olha, rapaz. Cuidado, rapaz. Vocês estão dormindo. Cuidado. Sabe por quê? É bom não facilitar, que numa dessa pode aparecer mesmo, aí vocês vão ver o que... Que isso? Que isso? Pode ser? Pode. É o seguinte, ó. Eu vou perguntar, vocês respondem na busca que eu vou perguntar, tá bom? O que que começa com a letra B, no meio tem um C e termina com T. Que isso? E fica no meio das pernas. Que isso? Não das pessoas mulheres, elas têm respeito, não, é? Que isso? Eu falo, ó, cara. Você é sacanagem. Oi, velho, tá vendo aí, ó. Que isso? Calma, calma aí, pô. Não, eu tenho. Ah, eu tenho. Ah, eu tenho um trabeco. Ah? Bicha, você é trabeco? Quem é trabeco? Você. Vocês não devem ter, nenhuma das duas. Ah, eu não tenho que ter. Isso aqui vocês não devem ter, o que eu tô falando, não. O que vocês têm? O que vocês têm? O que vocês têm? Então, ó, presta atenção. Começa com a letra B, no meio tem um C e termina com T. Por que eu sou mãe? Mas por que eu vou perguntar se eu sou? Por que eu sou mulher? A minha mulher tem. Ah, que legal. Você não tem? Eu tenho. Ah, então, o que você tem? Mas para um pouquinho. Você é seu operado? O que eu sou? Sabe o que é o que eu tô perguntando? É a bicicleta. Começa com B, tem um C e um T. Ah, que pergunto. É bicicleta. Ah, bom. O que é isso? Elas pensavam que era sacanagem. Você pensou? Diz que eu tenho. Você tem? Fala, meu amigo. Muito bom, muito bom. Você responderia uma pergunta pra mim aí, por favor? Responde aí, responde aí. Vamos falar? Meu amigo, o que é que começa com a letra B? Ah. No meio tem um C e termina com T. Com T. E fica no meio das pernas. Que isso, meu? Que isso? Aquilo lá, meu amigo. Hã? Aquilo lá. Aquilo, não. É uma coisa que você deve ter. Você deve ter. Não, não, não. Tem ou não. Ou já teve? Não, também não. Ou vai ter ainda? Hã? A da sua mãe. A minha mãe tem, né? A minha mãe tem. A minha mãe já teve, porque agora tá meia velha e não tem mais. É? É. Por quê? Caiu? Caiu, caiu um dia, caiu, entendeu? Que isso. Aí ela não quis mais, ela deu, né? Que isso? Agora você deve ter, meu amigo. Você deve ter. Hã? Não, não, não tem, não. Não tem, não. Você tem. Mas você sabe o que eu tô perguntando? O que que ele tá perguntando? O que eu tô perguntando é a bicicleta. Começa com B, tem um C e termina com T. E fica no meio da perna pra você dar. Que sacanagem. Bicicleta, pô. Você só pensa bobagem, moleque. Olha isso aí.